A orientação são oito minutos de apresentação e depois vocês serão arguídos pelo Clayton, totalizando um tempo máximo de 15 minutos para cada estudante. Peço que fiquem atentos à questão do tempo de apresentação. Chegando em sete minutos, eu vou avisá-los e oito minutos a gente vai pedir para encerrar, ok? Ok, Eduardo, você pode começar a sua apresentação. Certo, vou começar a compartilhar aqui. Foi certinho? Perfeito, Eduardo, pode começar. Show. Boa tarde a todos, espero que todos sejam bem. Meu nome é Eduardo Silva Farias, sou estudante de engenharia mecânica. O tema da minha iniciação se trata de análise de modelos aerodinâmicos com base em experimentos e softwares considerando o arrasto do ar. Bom, para introduzirmos o assunto, é importante comentar sobre a necessidade do estudo da aerodinâmica. E essa necessidade se deu inicialmente pela busca da melhoria do desempenho e consumo do combustível dos carros e aeronaves, pois era muito nítido a perda de potência por conta do arrasto do ar. E assim buscaram-se melhores perfis aerodinâmicos para poder evitar essas perdas. Assim, com a necessidade de análise experimental do comportamento do escoamento de um fluido, foi construído o túnel de vento. E em seguida, com os avanços tecnológicos, houve a possibilidade da obtenção dos resultados quantitativos através da aplicação do DFC, que é a dinâmica dos fluidos computacionais, sendo possível obter a distribuição de velocidade, de pressão e também de temperatura em determinado volume de controle que é definido. Então, conclui-se que tanto análise quantitativa e palitativa são importantes para obter segurança, a confiabilidade e também melhorar a eficiência e reduzir os custos dos projetos. Bom, e como objetivo do estudo, foi compreender o comportamento do coetecimento de arrasto através do dimensionamento e construção do túnel de vento e desenvolver simulações computacionais com o auxílio do software ANSIS Fluent para diferentes geometrias em escoamento. Bom, na primeira parte de materiais e métodos, foi focado o dimensionamento do túnel de vento. Assim, com a finalidade de garantir um ensaio qualitativo adequado no túnel de vento, foi considerado a criação de uma camada limite nas paredes, pois a camada limite é uma consequência de todo escoamento. Então, foi preciso considerar uma espessura máxima que não interfira no caso do estudo, dando ênfase somente em um arrasto criado na geometria que se encontrará no centro da sessão de teste. Bom, além disso, além da camada limite, foi considerada também a perda de carga a fim de garantir que, apesar que ocorra a queda da velocidade, o fluxo de ar que os ventiladores promoverão seja suficiente para que ocorra a sucção no bocal. Portanto, para o cálculo da perda de carga, foi utilizada a velocidade produzida pelos ventiladores e assim foi possível calcular o número de Reynolds, o fator de atrito inicial, e foi tendo uma aproximação pelo método de iteração do fator de atrito. Foi possível calcular a perda de carga, sendo somatório da perda de carga distribuída e também a perda de carga localizada. E, por fim, utilizou-se a equação de Bernoulli para determinar essa velocidade de sucção no bocal. Além disso, foi também feita a liberação do escopo de prova, que foi utilizado só de Word, na qual foram modeladas todas as geometrias propostas por Sengel, e sua fabricação foi de manufatura aditiva. E, para o desenvolvimento das simulações, o elemento infinito 3D pode ser definido no software como teta-aédrico, piramidal, prismático e hexa-aédrico. Bom, na parte dos resultados de discussão, primeiramente, pode observar que foi construído o túnel de vento, dimensionado o túnel de vento no Solidworks. Esse modelamento foi só para ter um dimensionamento mais intuitivo. E, assim, com isso, nós partimos para os cálculos da camada limite, perda de carga. Pode observar que na tabela 3 foram atingidos todos os dados. A área de exceção de teste foi de 20 por 20 centímetros. A velocidade de sucção entregue pelos ventiladores foi de 1,55 metros por segundo. A perda de carga calculada foi de 8,576 centímetros. E, assim, aplicando a equação de Bernoulli, nós determinamos uma velocidade de sucção no bocal de 0,85 metros por segundo. E, utilizando essa velocidade de sucção para determinar a espessura da camada limite na parede do túnel, foi de 1,4 centímetros. Bom, aqui eu queria demonstrar o túnel de vento já confeccionado. Pode observar que ele foi feito de MDF, depois pintado de tinta preta com spray. No interior tem a polmer, que foi feita com canudos colados. Aqui também tem, na sessão de teste, você pode observar no centro, tem a esfera, que é o corpo de prova. E aqui são os pulas, os ventiladores, que são ligados no final do difusor. Bom, em relação à elaboração do corpo de prova, pode observar que na primeira imagem eles foram modelados, pois precisariam de um tamanho apropriado para a sessão de teste. Aqui pode observar que eles sendo confeccionados por manufatura aditiva. E aqui no final, eles são eles finalizados. Bom, aqui mostramos os resultados das simulações. Nesse caso da esfera, nessa imagem à esquerda, pode observar que foram utilizados elementos finos 3D prismático, pelo fato de apresentar o formato mais regular em relação aos outros. Nessa simulação do cubo, pode observar que nós temos, na imagem de direita, tem uma simulação da distribuição de velocidade, feita por linha de correntes. Aqui nós temos espectro de cores, em que a cor azul representa velocidade mínima e a cor vermelha representa a velocidade máxima. Então, pode observar que são distribuídos de acordo com as linhas de correntes. E além de observar as velocidades, podemos observar as zonas de baixa e alta pressão. Quando a gente tem um afastamento das linhas de correntes, a gente tem uma região de baixa pressão. E quando a gente tem a junção das linhas de correntes, são regiões de alta pressão. Pode observar a esteira sendo realizada por conta da baixa pressão. Bom, também foi feita a simulação do cone e também do cilindro em pé. E como conclusão, a construção do túnel de vento foi bem sucedida, fazendo suas devidas modelagens e também considerações, como a perda de carga e também a formação das camadas limites. E essa construção pode se tornar importante, tanto do ponto de vista didático, possibilitando os alunos conhecimento nessa observação qualitativa do escalamento do ar. E em relação à simulação computacional, foi possível obter resultados quantitativos do coeficiente de arrasco e também foi possível obter as distribuições de velocidades que foram distribuídas ao longo das linhas de correntes. E na parte de agradecimento, eu queria muito agradecer a oportunidade que a CNPK me proporcionou, tanto com a bolsa e também com a iniciativa do ramo da pesquisa científica. Queria agradecer também meu orientador de desmatadeu e também meu parceiro, minha dupla, Eduardo Martins Vieira. E aqui são as fotos finais de experimentos, o túnel de vento já construído, o teste feito pelo cone e essa parte que sou eu desbobendo a simulação. Essas são as referências feitas, utilizadas para essa apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham entendido e gostado do projeto que foi apresentado. Parabéns, Eduardo, excelente apresentação. Parabéns a você e o Judismar pela pesquisa que estão desenvolvendo, extremamente interessante. Eu vou passar a palavra para o nosso avaliador, o Cleiton. Boa tarde. Vamos lá, parabéns pelo trabalho, você e o Judismar, trabalho bem legal. Uma perguntinha aqui. Vocês já interagiram com o Chechel com relação ao túnel de vento? Vocês conhecem? Eu não sei. Professor Chechel do Ips. Como a gente fez isso no Adena, então a gente não teve contato com os outros professores, além do Judismar. O Judismar só entrou em contato simplesmente para a gente ter... Eu conheci o software antes, porque a gente não conhecia, então foi simplesmente para ter o contato em relação a isso. Agora, o túnel de vento disse, não. Não, porque o Chechel tem um túnel de vento, tipo, ela até queria levar para a Cariacica e não sei o que se deu aí. Então, talvez seja uma boa interação entre vocês e ele. O Judismar deve conhecer aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O que é essa perda de carga? Essa parte eu fiquei meio que na dúvida. A perda de carga é de acordo com... De acordo com... Como eu posso mostrar aqui? A gente tem perda de carga em relação à camada limite, né? Porque quando a gente tem... Quando há o escoamento, há fluidos que simplesmente perdem sua velocidade por conta do arrasto que acontece entre o contato com as paredes. Então, isso diminui a velocidade e acaba influenciando o escoamento em si. Basicamente isso. Você fez a modelagem e a parte experimental também? O túnel também foi você quem fez? Eu e meu parceiro Eduardo. Vocês conseguiram relacionar a parte teórica com a parte experimental? Que eu vi, tipo, na simulação tem aquela parte do vórtice, né? De baixa pressão. Então, vocês conseguem ver isso de alguma maneira dentro do túnel? Aí no túnel? Então, eu posso apresentar essa parte aqui, mas o Eduardo vai apresentar outra parte da... Ah, mas vocês conseguiram, né? Vocês colocaram uma fumacinha ali e foi possível observar. Não, tranquilo, tranquilo. E última perguntinha. Vocês colocaram aí cone, cubo... A forma de gota, vocês não chegaram a fazer? Não, não. A gota seria a forma de menor arrasto aerodinâmico, não é isso? Sim, no caso, assim, experimentalmente a gente viu como um elipsoide, né? Tanto que, não, na simulação também. Mas a gente fez... A proposta foi ver esses modelos que foram propostos por Sengel. Tranquilo. Talvez fosse interessante para ver, né? A parte de menor arrasto. Sim, a intenção foi ver os coeficientes em relação a esse dado aqui, didaticamente, né? Tá. E a aplicação? Onde que vocês veem a aplicação nisso? Aplicação? A gente chegou a uma conclusão de uma relação... É porque eu vou contar um pouco do spoiler do Edu. A gente chegou a uma conclusão em relação a... Uma relação do número de reinos em relação ao coeficiente de arrasto e também da própria aplicação da simulação, que a gente pode calcular essa força de arrasto. Beleza. É isso. Parabéns. Parabéns a você, Júlio Desmar. Ô, Cleiton, um comentário muito rápido. Aqui a gente falou com o Chechel. Ele até passou para a gente as acostilas que ele tinha sobre o ANSI, sobre as simulações. Mas o túnel, até onde ele me contou, ele já passou para frente o túnel dele. Ele não está mais trabalhando com o túnel. E aí, então, ele não tinha nada pronto para que a gente pudesse usar. Acho que ele repassou... Não sei para quem que ele repassou o túnel já. Então, ele não tem mais trabalhado nessa área. É porque a ideia do túnel dele era muito boa, né? Ele tinha até um galpão onde ele colocava. Talvez, se já que vocês estão trabalhando com isso, fosse uma boa parceria aí. Mas já que passou para frente, agora não dá mais. Mas é isso. Perfeito. Obrigada, Cleiton, também. Eu peço desculpas, gente. Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera. Então, por enquanto, vou ficar só com o voz. Eu vou passar agora... Passaremos agora para a segunda apresentação do Eduardo Marques Vieira, também orientando o professor Júlio Desmarco Tadeu Guaitolini Júnior. Eduardo, pode iniciar a sua apresentação, querido. Boa tarde. Eu vou só compartilhar aqui. Estamos vendo. Perfeito. Ainda não está em tela cheia, né, Cleiton? Isso. Agora sim. Perfeito. Está em tela cheia. Beleza. Boa tarde. Eu sou o Eduardo Marques Vieira, estudante de Engenharia e Mecânica do Ips Campus Vitória. Sob orientação do professor Dr. Júlio Desmarco Tadeu Guaitolini Júnior, realizamos esse estudo. Estudo com agitativo e qualitativo de perfis aerodinâmicos, que é uma colaboração com o trabalho do Eduardo Silva Paris, que ele já apresentou. A mecânica dos fluidos é o ramo da ciência que estuda o comportamento físico dos fluidos, seja expostos em barragens, escoamentos em dutos e aerodinâmica, que é o que a gente vai dar o foco aqui. A figura esquerda mostra as linhas de emissão sobre um automóvel e um túnel de vento. E o que é o túnel de vento? Ele é um dispositivo mecânico que auxilia os engenheiros a compreender como o ar se comporta em torno de geometrias. Por exemplo, nesse caso da figura exposta por Fox, temos um carro e temos as linhas de emissão sendo conformadas de acordo com a geometria desse carro. Quando o regime é permanente, as linhas de emissão e de corrente se tornam iguais à linha de corrente e trajetória, o que já não acontece quando o regime é transiente. Já a figura direita, a gente vê o escoamento viscoso em torno de uma esfera. O ar vem da esquerda para a direita e nesse ponto ar, nós temos um ponto de estagnação, ou seja, temos uma alta pressão e baixíssima velocidade. Temos uma linha tracejada em torno da esfera, que quer dizer que em torno da esfera vai ter uma condição de não deslizamento. No ponto D, temos um ponto de separação, ou seja, as partículas fluidas ali têm baixíssima velocidade, elas são levadas pelo escoamento. Então, na parte da frente, temos uma alta pressão e na parte de trás, uma baixa pressão. Essa diferença de pressão dá para nós uma força resultante, no sentido positivo do eixo X aqui exposto. E com isso, essa força é chamada de força de arrasto, e ela é devida ao ar. A gente consegue diminuir essa força de arrasto, diminuindo a esteira. Os objetivos do nosso trabalho, então, utilizar um túnel de vento para analisar o comportamento das linhas de corrente, em torno de geometrias 3D comuns, e esboçar uma regressão polinomial para o coeficiente de arrasto em um intervalo do número de Reynolds. Materiais e métodos. A criação da fumaça para visualização das linhas de corrente. Essa tabela exposta e a tabela proposta por Trinder, onde ele coloca alguns materiais que a gente pode utilizar na geração da fumaça. Ela está como adaptada, porque ela originalmente estava em inglês, a gente traduziu para o português para ficar mais fácil o entendimento. Ele coloca alguns exemplos, por exemplo, de óculos de carbono, líquidos à base de água, e para cada caso a gente tem vantagens e desvantagens. Temos que saber ponderar qual utilizar. Análise das linhas de corrente do túnel de vento. Bom, como eu já falei na história da esfera lá na introdução, a gente consegue inferir quais objetos sofrem maior força de arrasto a partir da esteira que é causado nele, quando ele está submetido a um escoamento do ar. A gente vai estudar essas geometrias propostas por Sengio e analisar para um intervalo do número de Reynolds. Com o auxílio do Excel, depois das simulações feitas no ANSES Fluid, Fluor, Fluid, foram notados os coeficientes para cada simulação e posteriormente feitas três regressões polinomiais. Vão ser elas de ordem 2, 4 e 6. Foi exposto o valor do R² também. O que é o R²? Ele é um coeficiente de determinação. Ele vai falar o quão bem a curva proposta, a equação proposta, se ajusta em torno dos pontos obtidos experimentalmente. Resultados e discussão. Então, para a criação da fumaça, a gente optou por líquidos à base de água, dentre os outros materiais propostos, porque ele é pouco poluidor, ele tem uma certa quantidade de álcool e glicerino que estaremos mandando para o ambiente fechado que a gente estava, mas ainda assim era melhor que o dióxido de carbono que a gente teria que usar um exaltor lá na sala. Então, mesmo que esse método possa tornar o túnel obsoleto devido à umidade dos coolers submetidos, a gente optou por ele. E os coolers vão estar submetidos assim porque o nosso túnel que nós fizemos é do tipo sucionador. Ele suciona o ar para dentro dele. O material do túnel também é de MDF e ele não combina com água. Então, embora tenhamos feito uma pintura impermeabilizante, pode ter imperfeições e o túnel acabar se tornando obsoleto. Mas ainda assim, optamos por líquidos à base de água. E a mistura que a gente usou foi água, álcool e glicerina, sendo a proporção encontrada empiricamente melhor nos testes, como 400 ml de água, 50 ml de álcool e 100 ml de glicerina. Com essas proporções, a gente encontrou uma fumaça bem densa e conseguiu ir bem nas fotografias. E falando nas fotografias, à direita nós temos as fotografias obtidas pelo túnel e na esquerda pelo ANSIS. A gente consegue ver na região posterior aqui da esfera a esteira. Então, a gente consegue perceber o deslocamento do ar vindo por cima e por baixo e continuando o caminho. Então, aquela região ali da parte de trás da esfera é uma região de baixa pressão e a esfera vai estar submetida a uma alta força de arrasto, o que também está de acordo com o ANSIS. Embora a gente não consiga perceber tão bem a esteira aqui, note que ela está em azul, ou seja, a velocidade ali é menor. Então, a gente consegue entender que tem uma esteira ali. Em termos de fotografia, o cubo foi o que eu mais gostei. Eu acho que esse momento da fotografia conseguiu captar muito bem a questão da fumaça. Ela estava bem densa nesse momento e ficou bem de acordo com o que foi proposto também pelo ANSIS, dando um embasamento de que as simulações foram feitas de modo correto. O cone, ele tem uma esteira na região posterior também, assim como está aqui exposto no túnel, a gente não consegue ver um vórtice aqui, mas que é proposto no ANSIS. O elipsoide, ele já é bem mais aerodinâmico, ele tem uma baixíssima esteira. Já o cilindro axial, ele tem uma esteira maior do que o elipsoide, mas ainda menor do que alguns outros objetos. Ele é cilindro axial, porque o escoamento ocorre paralelo ao eixo axial do cilindro. Já o cilindro radial, temos uma discrepância aqui. O ar está vindo da esquerda para a direita, na parte da frente, e está sendo divergido, tanto para frente quanto para trás, do plano da fotografia. Por isso a gente não está conseguindo enxergar nenhuma esteira, porque a gente está vendo a fumaça divergida. Já não acontece isso no ANSIS, porque a gente consegue traçar o plano que a gente quer ver ali. Aqui estão as regressões polinomiais encontradas. A gente optou por fazer várias, fazer três regressões, porque é mais fácil trabalhar com ordens menores. Mas se tiver um auxílio do computador, ou se precisar de maior credibilidade, é melhor trabalhar com ordens maiores. Aqui a continuação da tabela. O elipsoide, ele se ajustou muito bem à curva. O cilindro axial, ele já foi bem, dentre as geometrizes estudadas, ele foi o que pior se ajustou às curvas. Como conclusão, o presente trabalho apresentou as regressões polinomiais pelo coeficiente de arrasto, dependendo unicamente do número de reinos na região laminar. Deste modo, os estudantes podem utilizar essas equações para aplicar nas resoluções de problemas de um modo mais preciso do que usar os valores propostos por Sêndio, já que ele propõe valores para reuniões maior que 10 a 4, e nem sempre a gente trabalha com esse valor. Foram também analisadas as linhas de correntes através do turno de vento, comparadas com as simulações computacionais. Agradeço a FAPS pela bolsa concedida, pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica, ao IFES, por disponibilizar educação gratuita de qualidade, ao meu professor orientador, Júlio Desmar, e ao Eduardo, também meu companheiro de equipe. Aqui é o túnel, visto de frente, e esse sou eu fazendo simulação computacional lá no IFES. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Excelente apresentação, Eduardo. No tempo certinho, passa a palavra para o nosso avaliador, o Cleiton. Parabéns, Eduardo. Obrigado. Bem legal o trabalho. O que diferencia o seu trabalho do trabalho do outro Eduardo? A gente, na verdade, fez em conjunto o trabalho inteiro, é claro, para a gente entender melhor se o raciocínio estava condizente, tudo conversando com o orientador também. Mas o trabalho do Eduardo que ele apresentou aqui é mais da questão do desenvolvimento do projeto em si, e eu fiquei mais com a parte da aplicação. Então, o Eduardo fez o dimensionamento do túnel inteiro, em termos de perdas de carga, que vai falar uma velocidade, e na prática aquela velocidade teórica não vai acontecer. A gente tem perdas devido ao atrito e coisas assim. Então, o Eduardo ficou incumbido dessa parte, e eu já fiquei mais com a parte da aplicação do túnel de usar as equações que ele chegou no ANSYS, os valores, tratar aquilo no Excel e chegar nas equações. A construção foram vocês dois juntos, né? Sim. Por que você usou o Excel e não o outro programa? O Excel já era suficiente para isso? O ANSYS, a gente obteve todas as... Para fazer a regressão, né? Para fazer a regressão. O ANSYS foi mais a simulação, correto? Exato. A gente variou a velocidade no ANSYS, e obteve as forças de arrasto, e com isso já era suficiente para a gente transformar em números adimensionais, né? O Excel, isso era tranquilo. E a regressão polinomial do Excel já era suficiente também para o número de dados que a gente tinha. Vocês pensam num trabalho futuro? Igual você falou que o MDF talvez não seja bom para o que vocês estão fazendo para trabalhar com a... Existe a possibilidade de trabalho futuro? É. Com certeza sempre tem, né? Inclusive a gente fez para geometrias 3, 3D bem simples. Eu acho que poderia ver um modo de utilizar algumas geometrias mais complexas. A gente até utilizou a impressão 3D para mostrar que poderia ser feita geometrias mais complexas, mas acabamos só usando essas geometrias 3D comuns. Então poderia fazer isso para alguns carros, alguns modelos de carros em escala, e ver como eles se comportariam, né? Qual carro teria mais força de arrasto, mais um vórtice, na região posterior, né? Do escoamento. Então, acho que sempre é bom estudar a aerodinâmica influenciada no nosso dia a dia, né? Influencia muito. Com relação ao cilindro que você colocou, né? Você viu em duas dimensões. Existe a possibilidade de fazer isso em três dimensões? Eu acredito que a simulação tenha dado uma dimensão a mais ali. Porque até mesmo quando você explicou, né? Você não via o vórtice. Eu pensei que provavelmente vendo de cima, talvez você pudesse observar esse vórtice. É, realmente. Mas aí teria que se pensar em como construir o túnel melhor, né? Porque se observar aqui, o túnel é uma caixa e só aqui na frente que a gente colocou um vidro. Na parte de cima a gente tem a iluminação para facilitar a visualização da fumaça. Então a gente teria que repensar em como observar a fumaça aqui dentro. Talvez colocar uma câmera e observar para o painel externo. Aí fica até uma sugestão, né? É um pouco, não, bem mais caro. Mas talvez, pelo menos, essa parte fazer de acrílico. Porque daí vocês conseguem ver em três dimensões. Você pode colocar a câmera para filmar. Eu acho que você não fez só foto, né? Vocês devem ter feito a filmagem. Sim, fizemos a filmagem e depois escolhemos o quadro que o melhor se aplicava. Então talvez pegar, vai ser mais caro. Lógico, o tempo que a gente vive hoje é bem complicado. Mas fazer pelo menos essa parte central de acrílico. Ficaria bem legal de vocês observarem. A pergunta final aí. Como é que vocês fizeram a comparação do teórico com o experimental? Que lá eu sei, o teórico você viu o vórtice direitinho, tá? No experimental, vocês colocaram a fumaça, mas vocês viam o contorno. Mas como foi feita a análise? Bom, a análise se baseia nessa parte do resultado. Talvez eu não tenha conseguido explicar tão bem. A parte qualitativa de observar a linha de corrente era para dar embasamento às nossas simulações. Porque a gente pode colocar o computador para calcular alguma coisa e ele dá um valor lá e a gente não vai saber se ele está certo ou errado. O computador calculou o que foi pedido a ele. Mas tendo essa parte experimental, a gente consegue entender se o que foi proposto pelo computador estava condizente com o que a gente vai experimentar na realidade. Então, essa parte qualitativa é para completar a parte quantitativa. Mas aí vocês comparavam mais por imagem? Aquela regressão foi feita através da coleta das imagens? Vocês delimitavam uma linha ali para comparar? Não, essa parte não fizemos, não. Não. Tranquilo. Então, beleza. Parabéns aí você, Judismar, e ao outro Eduardo. Obrigado. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Eduardo. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido sobre a orientação do Judismar. Agora, dando continuidade, eu gostaria de convidar o Gustavo Arruda Werneck, que é orientando do Felipe Leôncio Braga para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Deixa eu só colocar em tela cheia. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ok. Posso começar? Pode. Boa tarde novamente. Vim apresentar meu trabalho sobre plasma GES proveniente de pulsárias, uma abordagem via modelos de dois fluidos, assim como ela disse, eu fui orientado pelo Felipe Leôncio Braga. A física de plasmas é uma área bastante ampla, que tange diversas vertentes da física, e nesse caso, para a física relacionada a pulsárias, ela foi bastante relevante, via modelos de dois fluidos. Os pulsárias, eles são estrelas de nêutrons, que possuem imensa densidade, e campo magnético, muito intenso também, e também rotacionam muito rapidamente. E a interação entre esses campos magnéticos e as partículas elétricas na superfície, na sua corona, são capazes de gerar esses... Vocês conseguem ver o meu mouse, né? Esses jatos de radiação, plasma. No caso desse trabalho, o pulsar em objeto de estudo foi o pulsar da nebulosa do caranguejo, o PSRB053-121, e esse pulsar, ele foi descoberto em 1968, e ele possui uma ampla gama de dados espectroscópicos e astronômicos, e só que os dados que existem na literatura para radiação metromagnética emitida por pulsárias, elas não apresentam uma alta confiabilidade, por causa das radiações de Brest-Tralung, que são as radiações causadas pela desaceleração das partículas elétricas no campo magnético, e boa parte dessa incerteza gerada, que chega até, em alguns casos, de até 20%, podem ser consideradas devido à desconsideração de efeitos de retroalimentação pelo plasma emitido pelo próprio pulsar. e uma abordagem do tipo dois fluidos como a proposta para esse trabalho, ela pode resolver esses problemas, esse é um dos objetivos, gerar um modelo desse tipo de dois fluidos, que tem aspecto autoconsistente das resoluções das equações de Maxwell e de Einstein para a atividade geral, mas que também leva em conta as perdas de energia por radiação, perdas de energia do plasma por radiação, e por efeitos de arrasto. Então, esse é o objetivo principal do trabalho, confeccionar esse modelo, e para isso foram propostos alguns passos que seriam de realizar a revisão de literatura sobre os pulsares, sobre plasmas, modelagens, e alguns assuntos, alguns modelos de aparelhência na literatura, e após isso, seria o de investigar o modelo e alterar ele para os campos perturbativos, os campos gravitacionais e ultramagnéticos, analisar e adaptar o modelo para a proposta dinâmica, e analisar o modelo novamente de forma semi-analítica, sob certas implicações de simetria, e por fim, tabular e organizar esses dados, e para casos não analíticos, propor soluções numéricas. Esse trabalho foi realizado durante a pandemia, e para isso foram realizados web-seminários juntamente comigo e com o orientador, alguns minicursos online, e também tivemos algumas reuniões com outros pesquisadores da física de plasmas e da astrofísica, e tudo isso foi remotamente. O plasma, esse modelo de plasma, esse modelo de dois fluidos, ele leva em consideração duas espécies de partículas, nesse caso, pós-itrons e elétrons, possuem cargas positivas e negativas, pós-itrons e elétrons, respectivamente, e massas iguais. E analisando brevemente, dá para definir as suas densidades de carga e densidade de corrente dessa forma, levando em consideração as densidades e as velocidades de forma estatística, via distribuição de Boltzmann, essa distribuição aqui, levando em consideração a densidade média e velocidade média, que leva em consideração a Hamiltoniana do sistema. Então, a partir desses dados, você aplica essas grandezas nas equações de movimento, que são a equação da continuidade, as equações de Poisson para o eletromagnetismo, e essa equação de movimento, que é análoga à segunda lei de Newton, podemos dizer assim. E podemos ver que essas grandezas, elas estão presentes em todo o processo, então, eles são um modelo autoconsistente, no qual ele se autoalimenta, vamos dizer assim. Esse modelo, ele leva em considerações os campos perturbativos, que são esses campos potenciais A e FI, que leva em consideração o campo de background, que seria uma simplificação do modelo do campo gerado por SAR, que pensa nele como se fosse um dipolo, um dipolo tanto elétrico como magnético. Ele tem como resultado esse FI zero e esse A zero. para isso, e para após isso, podemos calcular esses campos perturbativos. Após isso, seria relevante analisar o comportamento individual de cada elemento, de cada espécie de fluido aqui, os pós-introsoelétrons, o que acontece com eles quando esse plasma é ejetado na corona. Só que, a partir daqui, o trabalho foi interrompido devido à pandemia, tivemos problemas devido à pandemia, e ele foi interrompido. Então, o trabalho ficou parado na implementação desses campos de background, nas equações de dois fluidos. A gente chegou a calcular essa parte daqui, esse quadro azul, que seriam as distribuições de velocidade e densidade, porém, a gente não conseguiu aplicar efetivamente no primeiro objetivo de gerar o primeiro modelo, para poder analisar o que aconteceria com essas partículas, que gerariam essa radiação eletromagnética aqui, ao sofrer essa desaceleração pelo campo magnético. Vinha uma configuração frozen, o campo é considerado parado, vamos pensar assim, congelado. E é isso, o trabalho apresentou resultados positivos, porque até agora estava tudo andando perfeitamente, tudo apontando para um resultado positivo, infelizmente, não foi possível terminar, só que esse trabalho ainda vai ficar lá, vai ficar no grupo de pesquisa como assunto futuro. Muito obrigado pela presença de todos, eu gostaria de agradecer ao IFE pela oportunidade da minha iniciação científica, e especialmente ao professor Filipe Leôncio pelo tempo e dedicação ao trabalho. Parabéns, Gustavo, parabéns ali ao orientador também, passo a palavra para o Cleiton para as suas considerações. Parabéns, Gustavo, parabéns ao Filipe. Gustavo, vocês conseguiram chegar numa conclusão ou não conseguiram? Tipo, o tempo não permitiu, a pandemia não permitiu. A pandemia não permitiu terminar, a gente parou nesse caso aqui, a gente calculou isso daqui, e chegamos a desenvolver essas equações aqui. Porém, a gente não conseguimos aplicar, o próximo passo seria justamente aplicar esses campos aqui, o campo de background, para tentar chegar nesses campos perturbativos, para poder, aí sim, poder fazer essa análise, essa parte analítica do trabalho. Então, não houve uma conclusão. Ah, tá. Pode falar. O trabalho de vocês era puramente teórico. Isso. Pelo que eu entendi. O que que impediu que vocês chegassem? É porque faltou computador? Foi questão de tempo mesmo, que a pandemia, o Felipe, ele é coordenador do curso também, e durante a pandemia, tanto eu quanto ele, principalmente no início da pandemia, tivemos muitos atrasos, então foi questão de tempo, e depois, quando foi chegando mais para o final do tempo, o final do período de iniciação científica, surgiu a oportunidade de mudar de área, e eu fui para outra área computacional, então teve isso também, essa mudança pelo tempo. Ah, tranquilo. E você que vai dar continuidade ao trabalho ou já tem outro aluno? Por enquanto, eu não sei. Por enquanto, está pausado, mas eu estava após o término, entre aspas, o término, eu ainda assim estava levando à frente esse trabalho juntamente com o Felipe, mas lentamente, porque agora tem outro projeto, mas ainda ele está correndo. Beleza, então. É isso, parabéns você, parabéns ao Felipe, ao grupo. Muito obrigado. Ótimo, obrigada, Cleiton, parabéns, Gustavo, grata pela apresentação. Vamos dar seguimento passando a Thaís e Carlos nossa, orientando a da professora Emanuela Steinberg. Steinberg. Oi, peraí que eu vou colocar para compartilhar. Está todo mundo vendo? Sim, perfeito. Bom, eu sou a Thaís, aluna de iniciação científica da professora Emanuela, e eu faço licenciatura em Física do IFIS Campos Cariacica e o título do meu trabalho é Mapa de Trovelação para Identificação de Compostos Químicos em Amostras Inorgânicas Usando Espectros. Bom, para a correta caracterização de materiais, é necessário distinguir as propriedades mais relevantes que possibilitem a identificação de compostos e elementos. para isso, uma das técnicas mais utilizadas atualmente para este fim é a espectroscopia. Este trabalho propõe o uso de mapas de correlação como uma ferramenta visual para a identificação desses compostos. E, no caso da identificação dos compostos, a análise de correlação é feita entre uma substância conhecida, de referência, e uma substância chamada desconhecida, mas no caso é obtida experimentalmente, a fim de compará-los, comprovando assim a similaridade dos dados. Primeiramente, foi testada a proposta do uso de mapas de correlação para identificar o ácido ascórbico em amostras de suco de fruta, gelatina e medicamentos. E, em seguida, pretende-se aplicar o método para identificar oxos-terras raras nas amostras antes das areias das praias do Espírito Santo. Bom, este trabalho propõe o uso de mapas de correlação de espectros com métodos de identificação de compostos químicos em amostras e, devido à simplicidade de aplicação, pode-se apresentar ganho como uma primeira ferramenta de análise em quimioterapia. Então, a aplicação direta do trabalho seria usar os mapas de correlação para identificar os óculos-terras raras nas areias das praias do Espírito Santo que contém a constituição monazítica. Bom, para o preparo das amostras foram utilizados como mostra a figura 4 Becker, água filtrada, vitamina C, gelatina de abacaxi, medicamento apéacu, suco concentrado de maracujá, ácido ascórbico, suco de limão, balança analítica e o grau de porcelana e pichia. Bom, só foi necessário preparar as amostras para análise na espectroscopia no UVVs. na análise da espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, o FTR, isso não foi necessário. Como é necessária a construção de um modelo mais simples como forma de familiarização com o método, foram realizados testes para comparar o espectro experimental de ácido ascórbico com o seu espectro de referência, bem como verificar sua impressão digital presente no suco de fruta, gelatina e medicamentos. Após a realização do procedimento experimental, os dois equipamentos geraram dados e a partir desses dados foram construídos espectros utilizando o software Kit Plot, que plotou os espectros de absorvância em função do comprimento de onda. E a partir dessas informações serão feitos os cálculos de correlação e logo depois serão confeccionados os mapas de correlação e programação em Python. Bom, aí aqui tem os resultados experimentais. Bom, essa primeira aqui seria o resultado experimental do ácido ascórbico puro no FTIR. Comparando este espectro com o espectro da literatura, pode-se dizer que os mínimos de transmitância e os intervalos do comprimento de onda coincidem garantindo assim a eficiência do equipamento utilizado para análise e a pureza da amostra analisada. Esse aqui seria o espectro experimental de ácido ascórbico no UV-VIS. Comparando esse espectro com o espectro da literatura, conclui-se que o comprimento de onda, o intervalo de comprimento de onda é bastante parecido principalmente em torno de 250 nanômetros. No entanto, no quesito da absorvância, diverge um pouco e isso pode ter ocorrido devido a erros experimentais ocasionados no preparo da amostra. Uma vantagem de sinalizar na FTIR é não precisar preparar a amostra. Aqui tem os outros espectros de gelatina e de abacaxi. Comparando os dois tipos de espectroscopia, uma vantagem da espectroscopia no infravermelho seria as regiões conhecidas como impressão digital molecular da amostra, porque estruturas químicas diferentes produzem diferentes impressões espectrais. E uma vantagem da UV-VIS, da espectroscopia no UV-VIS, seria as bandas de absorção na ultravioleta, que elas são mais largas do que as bandas de absorção no infravermelho, portanto, mais fácil de serem visualizadas. Bom, aqui temos os espectros FTIR para as amostras das areias de praia e aqui é um óxido de referência. Na figura 12 temos um mapa de correlação de um trabalho anterior ao meu para analisar se realmente a similaridade entre as amostras das areias e os óxidos de terras raras. Olhando para esse mapa, pode-se dizer que há uma grande similaridade entre as areias da praia grande e o burro. No entanto, há baixa correlação aqui. Não permite identificar os óxidos de terras raras nas amostras das areias. Bom, é válido dizer que as técnicas espectroscopas, FTIR e UVV, são uma ótima ferramenta para análise química e que os mapas de correlação são um excelente método de identificação visual e como por tratar de correlação ponto a ponto, é necessário que os dados correlacionados sejam do mesmo tipo e feitos para o mesmo equipamento. Para a análise das areias, demanda o uso de amostras de referência para os óculos terras raras e estamos na fase dos cálculos de correlação e na construção dos mapas e revisão do código em Python para as amostras que contêm vitamina C. Bom, eu queria agradecer a CNPQ pela bolsa, a UIFES e a da infraestrutura e a professora Emanuela pela oportunidade de me ingressar no ramo de pesquisa científica. É isso. Parabéns, Thais, e parabéns, Emanuela. Passa a palavra para o Quento para as suas considerações. Parabéns, Thais, parabéns, Emanuela. Thais, o que você está fazendo? Você está criando um banco de dados para fazer as comparações? Você está comparando o que você tem com um banco de dados já existente? Seria o que, no caso? Isso. O intuito original, o principal, seria comparar primeiro os ossos e as terras raras, só que como o método, a gente viu que para comparar com os ossos e as terras raras, eu precisava dos ossos e as terras raras e fazer as coisas no mesmo equipamento, porque aí o meu trabalho, então, seria comparar esses espectros experimentais do ácido ascórbico, visto que é mais fácil eu conseguir acesso do que os ossos e as terras raras, e aí sim, eu comparo com os espectros da literatura para validar o método. Nesse primeiro caso, você está comparando o que você tem aqui? Isso. Não, peraí. Você está comparando aqui, na literatura já deve ter uma curva, já deve ter um espectro. Você está comparando o seu a esse espectro para validar o equipamento? Sim. A orientadora pode socorrer, Kenup? Pode, pode. É que eu estou tentando entender. Então, o que acontece? A gente primeiro fez, não foi um trabalho da Thais, e foi antes, de comparar o ácido terra rara da literatura puro, o espectro puro, com a amostra nossa da areia, o espectro feito no laboratório. A gente que fez. Para calibrar o equipamento, seria isso? Para poder ver se tem. Primeiro, a gente usou espectro de referência da literatura para poder ver se tem esse óxido puro na nossa amostra de areia de praia. Só que o que acontece? Para mapa de correlação não funciona, porque tem que ser feito no mesmo equipamento. Pegar dado da literatura não funcionou. Então, por isso que a gente passou para a vitamina C e para suco, porque a gente conseguia fazer tanto a comparação da referência, que é a coisa pura, a vitamina C, com o suco de abacaxi, de limão, que aí seria o equivalente à nossa areia de praia. Então, por isso que a gente está fazendo antes, para ver se o mapa de correlação funciona, para ver se fica visível. O da vitamina C já bate, no caso. O da vitamina C a gente já fez os espectros e está fazendo os mapas de correlação agora, está no finalzinho porque a pandemia deu uma apertada para a gente nas idas do laboratório. A parte experimental eu entendo bem. Pois é. Então, a gente está no desenvolvimento já dos mapas de correlação, a gente fez os espectros todos e estamos agora terminando os mapas de correlação. Para depois comparar com a areia da praia. Isso aí. Então, é tipo como se estivesse meio que calibrando o equipamento no caso. É, é exatamente isso. Vendo se a ferramenta funciona para depois aplicar. Ah, tá bom. Thaís, deixa eu ver aqui. Quando você fala de espectro ali, espectro é bem... Obrigado, Manoel. Quando você fala de espectro, espectro é bem geral, que seria bom que você focasse no espectro que você usou. Se eu não me engano, foi UV visível, não é isso? Isso, FTL. Tá. É quando você... Se eu não me engano, até o título está espectroscopia, mas tenta focar em qual espectroscopia que você usou. Então, eu usei as duas. Ah, não, eu usei as duas. No título mesmo, né, quando você for falar, para colocar isso. Ah! Porque existem vários tipos de espectroscopia. Aí, só para tentar fechar aqui, a questão do programa. Você elaborou alguma parte do programa? Vocês usaram o programa em Python, né? Vocês usam esse programa para comparar os dois espectros? Ou é através de pico? Então, a gente ainda estaria... A gente ainda não chegou definitivamente nessa parte. A gente ainda está na parte dos cálculos de correlação. E seria para fazer o mapa nesse programa. O mapa de correlação nesse programa é em Python. Ah, então tem um trabalho futuro que vai ser a elaboração desse programa para comparar. Isso, para comparar. É porque, infelizmente, por causa da pandemia, não deu para a gente fazer tudo a tempo. Não, conclui. Não, parabéns, Zé Thaís, parabéns, Emanuela, ao grupo. Obrigada. Obrigada, Cleiton. Vamos passar, então, para o nosso sexto trabalho da sessão. Eu convido a Tatiana Souza para fazer a sua apresentação. Olá, boa tarde. Boa tarde, se chama, bem-vindo. A apresentação está aparecendo para vocês? Só um minuto. Eu acho que ela está agora sim. Agora sim. Bom, boa tarde. Hoje, nós iremos apresentar o nosso projeto do PIBID, que é o ensino de óptica, uma abordagem com o uso de vídeos durante a pandemia de COVID-19. Os PIBIDianos, Gustavo, Berneck, Catiana Souza e Aleph Dornel, tendo como supervisor o professor Adriano Ricardo da Silva e os coordenadores de área, Cleiton Kenupi e Luiz Otávio Buffon. Nós somos do núcleo de física do campus de Cariaci. Pode passar, por favor? Bom, durante todo o decorrer do ano de 2020 e 2021, vigorou-se o ensino online nas escolas do Espírito Santo devido à pandemia de COVID-19. E nós observamos diversos impactos na vida acadêmica dos alunos. Então, nós buscamos uma forma de tornar as aulas de óptica mais interativas e significativas e que os alunos pudéssemos alcançar o número maior de participação dos alunos da Escola São João Batista. Bom, o objetivo da nossa intervenção era levar o ensino de óptica com o tema Luz e Cores aos alunos do terceiro ano de uma forma mais fácil, didática e que eles pudessem compreender. Diante disso, nós realizamos atividades baseadas em pequenos vídeos que estão salvos no YouTube com o objetivo de incentivar os alunos a aprender e a aumentar a participação dos mesmos. Pode passar. Bom, para desenvolver o nosso projeto, nós utilizamos dois artigos. O primeiro é de Paulo Santos e Sheila Kloss, A Criança e a Mídia, A Importância do Uso de Vídeos em Escolas de Joaçaba, o artigo de 2010, e o artigo do Marco Antônio Moreira, que é O que é, afinal, Aprendizagem Significativa, também de 2010. Pode passar. Bom, no desenvolvimento do projeto, nós aplicamos na turma de terceiro ano e nós tivemos 28 alunos participantes de forma voluntária e o primeiro passo foi entrar em contato com os alunos por meio de WhatsApp para poder termos o primeiro contato ali com eles e acabar quebrando o gelo e também estimular que eles participassem das atividades. O segundo passo foi a aplicação de um teste diagnóstico onde nós iríamos verificar o que os alunos já sabiam e possíveis falhas para que a gente pudesse estar trabalhando em cima disso. E o terceiro passo foi enviar os vídeos e o quiz. E os vídeos eram simples, didáticos, então os alunos eles puderam assistir a qualquer momento e quantas vezes eles quisessem porque já estava gravado e estão salvos no YouTube. Pode passar. Pode passar. nós temos aqui uma tabela com o desenvolvimento da nossa atividade e do dia 21 de maio até o dia 18 de maio que foi o último dia da nossa aplicação nós tivemos uma interação com os alunos por meio do WhatsApp. Então durante todo esse período nós estávamos abertos a receber perguntas e qualquer tipo de dúvida com os alunos. Do dia 25 de maio até o dia 29 nós aplicamos o teste diagnóstico do dia 30 de maio até o dia 6 de junho os autores se reuniram para poder confeccionar os vídeos e por último nós realizamos as atividades com os vídeos e o quiz do dia 11 de junho até o dia 18 de junho. Pode passar. Bom, os resultados. No teste diagnóstico nós tivemos 28 alunos e muitas perguntas ficaram em brancos ou então os alunos colocaram o termo não sei e algumas outras respostas foram copiadas da internet. No quiz nós tivemos 25 alunos participando e nós tivemos o maior número de respostas. Nenhuma das perguntas ficaram em branco. Pode passar. Bom, aqui nós temos o questionário diagnóstico. A questão 2, por exemplo, ela fala o sol é um campo luminoso ou iluminado. Nós podemos ver que 24 alunos deram uma resposta correta e três alunos deram respostas incorretas e um aluno não fez. Já a pergunta 12 descreva com suas palavras o fenômeno de reflexão da luz. Nós tivemos uma resposta correta, 12 parcialmente corretas, uma incorreta e oito alunos não fizeram. Pode passar? Bom, esse quadro é referente ao quiz, que foi o último teste que nós fizemos. E a pergunta 3, por exemplo, ao colocarmos um lápis dentro de um copo com água, temos a ilusão de que o lápis está deformado. Cite que fenômeno óptico é esse? E nós tivemos 20 perguntas corretas, uma parcialmente correta, uma incorreta e nenhum aluno deixou de fazer a questão. Já a questão 12, a questão 4, 4.1, diz, ao iluminarmos a bandeira do Brasil, somente com uma luz branca, quais cores podemos visualizar na bandeira? Selecione as cores que são vistas. Nós tivemos 13 respostas corretas, zero parcialmente corretas, nove incorretas e novamente todos os alunos responderam. Pode passar. Bom, conclusão, nós fizemos um questionário de opinião e pedimos para que eles avaliassem o aprendizado com uma nota de 0 a 10. E 36% dos alunos deram nota 8 para o desenvolvimento deles. E nós também perguntamos se eles gostariam de mais atividades como esta. E 66,7% responderam que sim, gostariam de mais atividades como esta. 25% disseram que sim, mas com algumas mudanças. E 8,3% disseram que não, que não gostariam de mais atividades como esta. Pode passar. Bom, nós gostaríamos de agradecer a Escola São João Batista, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, SEDU, a UIFES Campos de Cariacica e a CAPES pelo apoio. Pode passar. Bom, e para finalizar, nós temos aqui as nossas referências, o artigo do Marco Antônio Moreira sobre aprendizagem significativa e de Paulo Santos e Sheila Kloss sobre a importância dos vídeos em escolas. Parabéns, Tatiana. Cleiton? Parabéns, Tatiana. É até estranho avaliar uma coisa que você faz parte, né? Eu nem sabia disso, mas vamos lá. É a primeira vez que eu vejo a Tatiana também, né, Tatiana? Apesar de trabalhar junto, a gente não se vê, fica mais por áudio, então acaba toda semana nós nos reunimos, mas acaba que eu nem vejo os alunos do PIBIT. Meio estranho. Bom, Tatiana, você acha que o trabalho de vocês, ele foi, foi potencialmente significativo? Você acha que foi melhor do que se fosse, se os alunos fossem tratados de maneira convencional? Ou se fosse o professor explicando e fazendo uma avaliação, né? Que é o ensino tradicional? Qual a sua visão disso? Bom, a nossa visão é que sim, até mesmo porque avaliando os questionários, nós observamos que parte dos alunos conseguiram responder mais as questões depois dos vídeos, e os vídeos também, eles facilitam a aprendizagem, porque eles já estão salvos, são vídeos curtos, então os alunos, eles conseguem acessar a qualquer momento que eles quiserem e quantas vezes quiserem também. Uma coisa que eu percebi, nós percebemos que a adesão foi baixa dos alunos, que ali você colocou terceiro ano, mas se não me engano foram duas ou três turmas de terceiro ano, não é isso? Sim, eram três turmas de terceiro ano. Isso. O que você acha que vocês poderiam fazer para aumentar essa adesão? Existe alguma coisa que vocês podiam fazer? Bom, levando em consideração que na turma bastante aluno não tinha acesso à internet, nós não colocamos atividade no Google Sala de Aula, então eu acho que se colocasse lá nós alcançaríamos até mais alunos. e talvez usar uma outra plataforma além do WhatsApp. Eu lembro que o WhatsApp foi fundamental, antes sem o WhatsApp vocês não tiveram adesão. E quais foram as maiores dificuldades para vocês? As maiores dificuldades foram realmente o acesso à internet, porque muitos alunos não tinham acesso e também nós não tivemos muito retorno dos alunos. Então, a gente sempre tinha que ficar mandando mensagem para poder incentivar eles a responder. No fim das contas, vocês de fato não tiveram contato com os alunos, vocês não chegaram aí à sala de aula? Não, o projeto foi desenvolvido totalmente online. Tá. Aline, fugir um pouquinho do protocolo, deixar aberto se alguém quiser fazer uma pergunta, porque eu fazendo pergunta é complicado. se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tatiana, posso fazer? Pode, claro. Em relação aos vídeos, em relação aos vídeos, vocês padronizaram algum tempo, você falou de vídeos curtos, mas existia algum padrão de tempo para esses vídeos? Sim, os vídeos têm em torno de três minutos, todos. Tá notado, Desculpa, não poderia ultrapassar três minutos. Isso, isso, ótimo. Mas alguém gostaria de fazer perguntas para a Tatiana? A ideia aí para essa geração é complicado, você bota algo maior, eles já desistem, como era enviado às vezes até o WhatsApp, essas coisas, eles tentaram fazer bem curtinho. Ninguém tem mais pergunta, parabéns, Tatiana, você e o grupo. Parabéns, Trabalhar com o ensino remotamente dentro do PIBID não é fácil, não, não é simples, parabéns pelo trabalho. Então, eu convido agora para a última apresentação dessa sessão a Átila Medeiros Rosa. Átila, está aqui. O áudio está bem baixinho, Átila. Agora, conseguimos escutar? Um pouquinho de chiado, é. Estou bem alto. E agora? Ótimo. Ok. Átila, eu acredito que sua conexão está instável, se você quiser permanecer com a câmera fechada, talvez seja melhor para o som ficar picotando menos. Boa tarde a todos. Eu sou bolsista do PIBID, Adela Medeiros Rosa, juntamente com Gustavo da Vitória da Silva e Júlia Cevolani. Fomos supervisionados pelo professor Adriano Ricardo Trabat, e coordenados pelos professores Luiz Otávio e Cleito do QNUP, somos do Núcleo de Física de Cariacica. Bom, o tema do nosso trabalho é o ensino de hidrostática através do método Just in Time Teaching, que é o ensino sob medida, durante a pandemia de Covid-19. Nós fizemos um relato de experiência didática realizado com o ensino de hidrostática em turma de nível médio com a utilização do ensino sob medida durante a pandemia Covid-19. Bom, os objetivos principais seria desenvolver junto aos alunos uma aprendizagem ativa, que nós já vimos discutindo há bastante tempo, e todos os objetivos selecionados foram baseados na BNCC. Nosso referencial teórico foi proposto no no caso fez, criou o ensino sob medida, e essa proposta auxilia o professor na construção de uma aula baseada nos conhecimentos e dificuldade dos alunos. Então, ela vai possibilitar que o professor receba um feedback para que ele consiga preparar uma aula. No caso, é uma que também possibilita uma aprendizagem ativa que vai engajar os docentes durante todo o processo de aprendizagem. Bom, nossos procedimentos foram baseados em todas as etapas propostas por Gregor. Então, a primeira etapa é a tarefa de leitura mais o questionário. No caso, essa tarefa de leitura pode ser a leitura de um texto ou vídeo ou até mesmo material já utilizado em sala de aula e no caso nós enviamos a leitura de um texto de apoio sobre a hidrostática e seguida de um questionário. E daí a segunda etapa seria a análise das respostas e nós corrigiríamos as respostas e já analisaríamos para ter o preparo da aula. No caso, a terceira etapa é o feedback aos alunos. No caso, a gente tem que preparar uma aula baseando nas dificuldades e, no caso, os principais pontos para identificar as principais dúvidas. E a quarta etapa seria uma avaliação final. No caso, foi o envio do questionário e um questionário de opinião. Bom, na primeira etapa, que foi a tarefa de leitura, 28 alunos participaram, sendo 16 moças e 12 rapazes e daí consistiu no envio das TLs. Então, aí tem o exemplo de uma questão, no caso, era referenciado ao empuxo. No caso, está aí, duas esferas metálicas A e B, tinha uma imagem de mesmo volume e massas diferentes, estão totalmente imersas na água. E daí, eles deveriam analisar a situação e dizer a intensidade do empuxo que a água exercia nas esferas. Aqui estão as opções, né? E o que aconteceu? Nessa análise, 11 discentes, no caso, 39,3%, acertaram e 17 discentes, no caso, 60,7% erraram. E daí, os graus de confiança foram 3 altos, 3 médios e 5 baixos. Então, indicou a necessidade de trabalhar melhor o assunto sobre o empuxo, apesar da quantidade de acertos, né? E daí, os graus de confiança geral foram 4 altos, 14 médios e 10 baixos, indicando também pouca certeza nas respostas. Agora, a análise do questionário final, nós categorizamos eles em correta, no caso, quando os alunos sabem relacionar conceitos físicos ao fenômeno exposto, parcialmente correto, quando não soube relacionar conceitos físicos, porém, soube discorrer sobre o conteúdo discutido na aula e na tarefa de leitura. E incorreta, quando não discorre sobre o assunto solicitado. Nessa etapa, 14 discentes participaram. E daqui está a tabela, no caso, por exemplo, a questão 1, que eram discursivas, foram a correta, um total de 5, e daí o A significaria alto, que é o grau de confiança, no caso, foi uma questão com grau de confiança alto, e daí quatro questões com grau de confiança médio, e assim sucessivamente para todas as outras questões. Bom, aqui está também alguns comentários, e podemos notar que a utilização também de fotos nas atividades cativaram eles, o fato de serem incentivados também no grupo de WhatsApp também auxiliou, e afirmaram que a forma que foi trabalhada as atividades não foram cansativas. Bom, referente à redução dos alunos na terceira etapa, pode estar relacionado à exclusão digital, que nós discutimos também no nosso artigo, e segundo o Instituto Datafolha, em 2020, cerca de 4 milhões de estudantes abandonaram a escola, no caso, entre 6 e 34 anos, devido à pandemia, sendo que o IBGE, também numa pesquisa em 2019, a 2020, declarou que 6 milhões de estudantes com idades entre 6 e 29 anos não haviam tido acesso a atividades escolares durante outubro. Então, a gente conclui que há dificuldades no ensino remoto, em escolas públicas. Aqui estão as conclusões. No caso, nós concluímos que os resultados obtidos nesse trabalho apontam o engajamento dos estudantes, tendo em vista que houve participação de 28 indiscentes e o aprendizado como uma forma de alternativa de atividades, assim como foi relatado em alguns comentários. Eu quero agradecer à escola São João Batista, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao IFES Campus Cariaciclo, a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior à CAPES e aos professores e coordenadores da área. Aqui também estão as referências que foram utilizadas para essa apresentação. Agradeço. Ok, Ádila, parabéns. Obrigada pela apresentação. Cleiton? Parabéns, Ádila, você e sua turma pelo seu grupo, pelo engajamento. Você fez um levantamento aí, na escola você conseguiu fazer esse levantamento de quantos alunos deveriam estar e quantos participaram das atividades? atrás? Está travando, Ádila. Está travando. Conseguindo me ouvir? Agora sim. Antes não. Agora não. Ádila? Ela citou que esse trabalho é realizado em conjunto, os demais participantes estão ali, porque poderia responder também a Débora que estava projetando, se eu não estou equivocada. Eu também tive a mesma curiosidade, Cleiton. Ela falou de 28, depois pulou para 14, se eu não peguei o dado errado. Fiquei curiosa qual seria esse universo dos alunos. Normalmente eram três turmas, Aline, que participavam e no começo da aplicação do PIBID foi catastrófico. A gente não tinha adesão dos alunos. Recomeçou aquela coisa toda e não tinha como entregar material. Nessa escola, em específico, se eu não me engano, eles começaram a entregar o material impresso, as pessoas iam na escola. Aí uma maneira que a gente buscou foi o WhatsApp. O WhatsApp foi fundamental para a gente, para conseguir ter adesão dos alunos. Mas mesmo assim, o alcance não foi tão alto. Cadê? não voltou? Vamos lá. Eu acho que ela saiu para retornar. Eu acho que ela vai retornar. Ela deve ter saído da sala para voltar. Eu vou esperar ela, senão eu falo e ela não responde. O trabalho é dela. Deixa ela voltar. O Gustavo não está aí não, né? Gustavo Rosa. Gustavo da Vitória, perdão. E a Júlia poderiam ajudá-la também nas respostas. Tem um Gustavo na sala? Não sei se é o Gustavo que participou também. O Arruda foi o que apresentou o trabalho sobre plasma. Mas o Arruda também fez parte do PIB. Só não me recordo se a dupla dele era com a Átua. Foi, Gustavo, não? Não. Não. Fiz com a Tatiana e a Carla. A Júlia está aqui, Júlia, se você puder responder. Consegue me escutar? Sim. Agora sim. Pode repetir, por favor, que eu consegui me escutar também. A pergunta foi se você fez algum levantamento da quantidade de alunos que participou com o total de alunos que tinha na escola? Ah, sim. Ah, não. Nós fizemos aplicação em só uma turma, de 36 alunos do segundo ano. Esqueci de falar, inclusive. E referente à queda de alunos, nós entramos em contato com alguns e alguns relataram esse problema em internet e outros falaram sobre trabalho e etc. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Tatiana ou a Água. A conexão está difícil. Você acha que a aplicação foi melhor do que se fosse o método tradicional? Ah, sim. Sim. Eu percebi que os alunos, pelo menos os que eu tive em contato, eles gostaram muito. Então, eu acredito que se fosse um método tradicional, talvez teria ficado bastante para eles. Eles já vinham realizando atividades de modo tradicional, tanto que alguns até questionaram quando nós anunciamos a atividade que nós faríamos. Outro ato. Então, ela caiu novamente. São esses problemas que a gente enfrenta, né? Julia, você não quer falar, não? O pessoal é meio tímido. Ah, beleza. Ela colocou no chat aqui que vai falar. Esses alunos são alunos da licenciatura em física do campus Cariacica. Isso, isso, Aline, são todos alunos da licenciatura. A maioria deles são alunos que entraram no curso agora, né? Então, acaba que nós nem tivemos contato com eles ainda, os professores, é só de maneira online. o que eu até falei da Tatiana, a Tatiana eu nunca nem havia visto. A Adila já está um pouco mais de tempo no curso, então, ela nós já tivemos contato. E o PIBID é mais voltado para os alunos iniciantes também, né? Então, até agora, eles vão ter contato com a escola. O primeiro contato deles com a escola vai ser agora. É até engraçado o relato deles, o baque que eles têm quando chegam na sala de aula, assim, você e eu não tivemos muito isso, né? Eu não sei que você participou do PIBID, eu sei que eu não participei, fui para a sala de aula e tomei aquela porrada. Eu falo para eles que para eles é muito melhor que eles tomam uma porradinha mais de leve, para depois quando chegar na sala de aula não ter aquele baque. Fato, a Adila respondeu, a Adila não, quem respondeu foi a Júlia, né? Isso. É. É. convencional. Tranquilo. Se tiver certo interesse por não ser convencional. Mais uma vez, eu vou fugir, né? E vou deixar em aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alguma pergunta, as meninas? A gente também tem que compreender esse momento de instabilidade da internet, eu fico pensando, né? Ainda como alunas, elas devem estar super nervosas lá, né? A gente aqui fazendo perguntas, né? A instabilidade da internet, mas elas podem ficar tranquilos. Estamos entre pares, né? Serão professoras de física em breve. Alguma pergunta, as meninas? Ao último trabalho? Eu queria só fazer um comentário relativo justamente a esse fato novo que a gente tem vivido de ouvir só a voz dos alunos e se encontrar na rua, a gente nem sabe que são nossos alunos da terça-feira às 13 horas. Então, essa dificuldade que a gente enfrenta, eles já estão enfrentando de ter que se reinventar na sala de aula sem nem ter chegado até lá, né? Então, é um processo complicado e a gente tem que ter muita calma, muita compreensão tanto entre a gente quanto com os alunos também, né? Então, só esse comentário e parabenizar todo mundo que apresentou aí, dizer que apesar dos desafios são trabalhos muito bons e que demonstram muito esforço e desejar sucesso aí a todos os alunos. Acho que a Manuela falou por todos aí, né, pessoal? Principalmente essa questão do jogo de cintura que a gente para todos direitinho para dar aula quando vai ver a internet caiu. Ah, aconteceu não sei o quê. Mas é isso aí. Acho que não tem mais perguntas. Parabéns a todos aí. Eu vejo que teve muito, muito esforço durante essa pandemia a galera da Experimental então que eu compreendo sendo experimental tive muita dificuldade, né? Tem até um projeto que eu tenho que prestar conta agora que está bem enrolado e bola para frente. Concordo, Cleiton. A Emanuela nos representou ali na fala. Só fechando então a sessão eu gostaria de parabenizar todos os alunos que apresentaram. Vocês estão representando maravilhosamente bem a nossa instituição. Parabenizar também aos professores e agradecer o Judis Mar que estava presente não sei se é o Judis Mar que está presente a Emanuela o Cleiton ao Felipe que aqui não está mas que desenvolveu um belíssimo trabalho com o seu orientando agradecer a oportunidade de estar coordenando essa sessão foi muito bom participar e acompanhar esses belíssimos trabalhos que estão em desenvolvimento. então a gente pode nesse momento encerrar a sessão de apresentação C1 da quinta jornada de integração do IFES. Boa tarde a todos e todas. e aí Legenda Adriana Zanotto Tiago, você vai parar a gravação? Legenda Adriana Zanotto Eu sou a Tamires Eu estou na sala certa, né? Ah, sim Eu vou sair agora Que eu estava como moderadora E agora você assume a próxima sessão Certo? Isso Certo, então É porque eu estou achando estranho Que a sala está vazia Já está quase na hora Não Começa às cinco e meia a sua? Isso Cinco e meia O nosso apoio Eu passo para você a sala, então Boa sessão aí Que tudo transcorra bem E o Tiago vai dar todo o apoio para você Tá? Mas você está na sala certa Obrigada, Nini Tá certo Obrigada Tchau 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 Oi, Tami Iris Você me ouve? Oi, Tami Iris Tchau 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 Todos estão me escutando? Gente, boa tarde, então Eu sou a Tami Iris Eu vou estar na coordenação Dessa sala de apresentação Junto com a Raquel Raquel, ela vai ser avaliadora dos trabalhos Então aqui são as apresentações da jornada Da quinta jornada de integração do IFES E eu acho que todos sabem Que a gente vai ter aí Oito minutos para apresentação E cinco minutos Que o avaliador ali vai ter a oportunidade De estar tirando algumas dúvidas E contribuindo Eu desejo uma boa apresentação para todos, tá? E fiquem à vontade Com a lista que eu recebi aqui A primeira pessoa a apresentar é a Débora Tá certo? Débora, você quer botar a sua apresentação? Isso aí Eu vou compartilhar aqui a Théo Conseguem escutar meu áudio? Sim, tá tudo certo Deixa eu ligar a câmera Boa tarde Eu posso começar? Posso iniciar? Outro aviso Na última sala que eu andei participando Todos respeitaram o tempo Então eu não precisei intervir Então, tipo assim Eu só vou intervir se realmente Passar de oito minutos E eu ver que está se prolongando Senão eu vou deixar vocês à vontade Tá bom? Aí pode começar Boa tarde a todos Eu vou falar sobre o ensino De distribuição eletrônica Através da produção De maquetes lúdicas Do diagrama de Linus Pauli Eu me chamo Débora E eu fiz esse trabalho Com a minha colega Natália Nós tivemos o auxílio Da professora Supervisora Karina E do coordenador de área Professor Claudinei Somos do PIBIT Do Núcleo de Química Do Campus Vila Velha Esse estudo Ele aborda principalmente A utilização de recursos didáticos E visuais Com foco na metodologia ativa Para o ensino De distribuição eletrônica A nossa atividade proposta Consiste na produção De maquetes Que representem O diagrama de Linus Pauli Em conjunto Com uma aula didática Síncrona Realizamos essa atividade Na escola Francelina Carneiro Setúbal Com o primeiro ano Do ensino médio O principal objetivo Da intervenção É propor a utilização De recursos visuais E lúdicos Com a produção De maquete Para a abordagem Do conteúdo De distribuição eletrônica Em relação a esse conteúdo Ele tem uma importância Fundamental No ensino médio Isso porque Ele auxilia Na compreensão De outros conceitos químicos Como o estudo Da tabela periódica Ligações químicas Reações de oxirredução Que estão muito presentes Nas ciências naturais E no cotidiano Dos alunos Entretanto Existem diversos desafios Que os alunos Encontram No aprendizado Desse conteúdo Devido a complexidade De entendimento Do comportamento Dos elétrons Então por vezes O conteúdo Pode parecer Abstrato Aos alunos E difícil De ser visualizado Dessa forma A gente utilizou Como uma possibilidade De recurso pedagógico Os recursos visuais E lúdicos Com a utilização Da maquete Isso porque De acordo com a literatura Esse tipo de recurso Gera interesse Por parte Tanto de educadores Quanto de educandos Motivando E desenvolvendo A criatividade Também dos alunos Durante o processo De ensino Aprendizagem Estabelecendo Também Uma comunicação Oral E visual Com os conceitos Teóricos Adquiridos O desenvolvimento Da nossa atividade Começou inicialmente Com a preparação E produção Do roteiro E slides Para a aula Ambos foram Produzidos Através da Plataforma Canva E nesse roteiro A gente descreveu Os materiais E os passos Necessários Para a montagem Da maquete Nós também Disponibilizamos Um modelo Para que os alunos Pudessem ter Essa noção Os materiais Eles são acessíveis São materiais Como caixa de ovos Papel, tesoura Cola, caneta O roteiro Ele foi divulgado No Google Sala de aula E foi estabelecido Um prazo Para que os alunos Produzissem as maquetes E postassem as fotos No Google Drive Em uma pasta No mês de abril Realizamos Dois momentos Simples No Google Meet O primeiro momento Foi um convite E uma apresentação Das pibidianas Para gerar interesse Nos alunos A comparecerem Na aula Devido A dificuldade Que a gente Estava tendo De participação Dos alunos Durante a pandemia E a aula Ela foi O segundo momento Síncrono E a gente Abordou Os seguintes tópicos Modelo atômico De Rutherford E Bohr Níveis e subníveis De energia Atômicos Apresentação Do diagrama De Linus Pauling Passos Para distribuição Eletrônica De moléculas Ions Camada De valência E dois exercícios Para fixação Além de um momento Para dúvidas Por fim Aplicamos um formulário De avaliação Produzido No Google Forms Para colher As percepções Dos alunos Em relação A atividade Realizada Agora eu vou Passar a palavra Para a Natália Ao todo 57 alunos Fizeram a maquete E postaram a foto Na pasta Tivemos maquetes Coloridas E construídas Com materiais Diferentes Dos que a gente Propôs No roteiro Pode passar Na aula Síncrona Contamos Com a presença De 93 alunos E boa parte Desses alunos Interagiram com a gente Através do chat Ligando a câmera E microfone E nessa imagem Ao lado Mostra o momento Que a gente Pediu para eles Abrirem a câmera E mostrarem A maquete Que eles fizeram Em relação Ao formulário De avaliação Da atividade Foram obtidas 149 respostas Correspondendo A 82% Dos alunos Do primeiro ano O número De respostas Foi maior Que o número De alunos Presentes Na aula Então Estima-se Que 56 alunos Assistiram A gravação Da aula E responderam O formulário Esses dois gráficos Mostram os resultados De duas perguntas Do formulário O primeiro gráfico Mostra a pergunta Sobre a maquete Se ela facilitou Se ela facilitou O entendimento Do conteúdo 121 responderam Sim E 27 responderam Não O segundo gráfico Apresenta os resultados Da seguinte pergunta Você gostaria De participar De mais aulas Desse modelo? 126 responderam Sim E 25 responderam Não E com esses resultados Nós percebemos Que a maquete Auxiliou Na visualização Do diagrama E tornou A aula Mais dinâmica Ao final Do formulário A gente colocou Duas questões Discursivas A primeira Perguntava Como a maquete Auxiliou Na aprendizagem Do conteúdo Uma resposta Que se destacou Foi a resposta 1 Da primeira tabela Que o aluno Respondeu Para mim O uso Do diagrama Foi um divisor De águas Em relação Ao entendimento Da matéria Pois com o auxílio Da maquete Foi infinitamente Mais fácil De resolver E entender Os exercícios E a segunda Pergunta Da segunda tabela Pede que o aluno Deixe seu depoimento Na resposta 1 O aluno Colocou Que ele gostou Muito da aula E a comunicação Dos professores Foi ótima E a ideia Do diagrama Com a caixa De óculos Foi muito boa Tendo em vista O objetivo Principal Desse trabalho Os resultados Esperados Foram alcançados Uma vez Que com base No formulário Aplicado E a aula Realizada Foi possível Constatar Que os alunos Participaram Ativamente Tanto na confecção E postagem Das maquetes Quanto durante A aula síncrona Tirando suas dúvidas E respondendo Os exercícios Agradecemos A escola Francelina Carneiro Setúbal A Secretaria De Educação Do Espírito Santo A UIFS Campos Vila Velha E a CAPES Finalizando É isso Obrigada Meninas Parabéns Para a apresentação Raquel Vou passar a palavra Para você Tá bom Não estou te escutando Não Raquel Está fechado Desculpa Agora sim Tudo certo Oi Normal Acontecer isso Normal Para todo mundo Tá bom Boa tarde Débora Parabéns As meninas Pela apresentação Acho que Desde já Quero deixar aqui O parabéns Para todos Que vão fazer A apresentação Nessa sessão A gente sabe O quanto Normalmente Já é difícil A gente fazer pesquisa Fazer pesquisa Durante uma pandemia É mais complicada É mais complicada ainda Então é muito louvável A gente está Apresentando Resultados Depois desse momento Tão complicado Débora Gostei da sua apresentação Tá bom Você deixou Claro Os objetivos A metodologia Fechou A sua conclusão Voltando Nos seus objetivos Em relação A escolha Do conteúdo Você teve Vocês tiveram Algum contato Com os alunos Escolheram Porque existia Uma dificuldade Porque foi Inovador Normalmente A gente trabalha Com esse conteúdo De uma forma Mais Dequareba Digamos assim Não é isso? Quando a gente Quando a gente Ensina Então assim Existia alguma Dificuldade Alguma reclamação Por que que vocês Escolheram Esse conteúdo Para trabalhar? Na verdade Nós Tanto eu Quanto a Natália A gente fazia Parte já Dessa turma Estávamos inseridas Nessa turma E apareceu Para nós O conteúdo De distribuição Eletrônica Foi De início Um pouco difícil Pensar em alguma Atividade Diferenciada Não foi um conteúdo Que a gente escolheu Mas sim Nós estávamos No primeiro ano Com a turma De primeiro ano Então Era o momento Era esse conteúdo E nós Começamos a pesquisar Um pouco Sobre Atividades Diferenciadas Para utilizar Essa atividade A gente Não tem ela Pré-pronta Em nenhum Site A gente Foi Apenas Tirando Ideias E montamos Porque a gente Pensou assim Tanto na minha Experiência Quanto na dela Quando nós Estávamos no Ensino Médio E também Sobre comentários De outras De outras pessoas As pessoas As pessoas Geralmente Comentam De sentirem Dificuldade Nesse conteúdo É um conteúdo Que os alunos Também Sentem uma certa Dificuldade E a nossa Supervisora Também informou Isso a gente Que eles Vinham De uma De uma pandemia E eles E eles Não estavam Muito bem Preparados Para receber Esse conteúdo Que é difícil De entender Mesmo Então Basicamente Nós Pensamos em Fazer algo Que ajudasse Auxiliasse Eles Nisso Pensando Dessa forma Entendi Durante O momento Síncrono Vocês chegaram A cada um Utilizar A sua maquete Fazendo Essa interação Com eles Vocês faziam A distribuição Com eles Eu acho Que é mais importante Do que a gente A gente sabe O trabalho Que dá Desenvolver Recursos Didáticos Materiais Didáticos Mas assim A forma Que a gente Aplica Esse recurso É que vai Fazer Toda a Diferença Mesmo No momento De pandemia Vocês tiveram Uma boa Adesão Um número De alunos Bem significativo Participaram Nos momentos Síncronos Então Achei Bem Bem interessante Uma outra Coisa Que eu queria Perguntar Para você É o seguinte Por que Que no título Vocês falaram Só de ensino E não De aprendizagem Ah Pode ser Uma sugestão Para modificarmos Fica a dica Aprendizagem Na verdade A gente até Começou Com o nosso Coordenador Nós não Nós não Chegamos A aplicar De fato Uma provinha Para eles Algo Que Conta as questões Para avaliar De fato A aprendizagem Deles Então O que mais Foi abordado Mesmo Foi o ensino De fato A gente não Consegue ter Essa estimativa De aprendizagem A gente tem Os comentários Da supervisora Que ela percebeu Que eles estão Eles aprenderam Mais Mas nós Não avaliamos Eles Em relação A isso Mas eu acho Que você tem Toda a gravação Do momento Onde você consegue Perceber Fazer uma análise Se eles estão Conseguindo acompanhar Ou não Se você conseguiu Interagir Fazer com eles De forma Síncrona Ali Acho que você Consegue ter Uma percepção Se houve Uma aprendizagem Ou não Acho que Cabe Obrigada Como sugestão Tamiris Eu não sei Quanto Quanto ao tempo A gente Você me Você tem Mais um minutinho Mais alguém Quer fazer Alguma Alguma pergunta Né De repente Alguém que está Queira fazer Alguma pergunta Se não Só dá um recado Que Quando a Natália Estava apresentando Eu não quis interromper A recomendação Para os Demais Que vão Apresentar É a câmera Ligada Se tiver Alguma dificuldade Avisar Antes Tá bom Para os próximos Então a gente Fica aguardando Finalizamos Então né Raquel Primeiro grupo Tudo bem Então Parabéns Meninas Débora Natália Pelo trabalho Muito interessante Mesmo Essa forma Essa forma Essa metodologia Né E vamos Dar continuidade Então O Anthony Tá na sala Tô sim Você pode Já botar Sua apresentação Pode começar Pode começar Pode começar Fica à vontade Boa apresentação Para você Obrigado Boa tarde Meu nome é Anthony Eu sou Graduando em Química Industrial E vou estar falando Da avaliação Da capacidade Do Da pitalocinina 3-lip E o Patoxidal Triptofano E a albumina Eu Sou orientado Pelo Professor Doutor André Romero Da Fil A resistência Bacteriana Acorde naturalmente Ao longo do tempo Geralmente Através de Alteras Genéticas Mas À medida Que os micro-organismos Foram sendo Esforços Aos antimicrobianos Eles começaram A desenvolver Alguns Mecanismos Para Para a defesa Para garantir A sua pervivência Com o crescimento Progressivo De micro-organismos Resistentes A Essas Classes De Antimicrobianos Novas alternativas Vêm Sendo estudadas E apresentando Resultados Comissores Entre elas Está a terapia Fotodinâmica Antimicrobiana A terapia Fotodinâmica Que consiste Em Feixe de luz Enfeite de luz Num comprimento De onda Correto Capaz De Excitar Um Fotossensibilizador Para gerar Energia Suficiente Para Interagir Com o oxigênio Molecular Do meio Gerando O oxigênio Simblete Ou Outras Espécies Reativas E se Não Gera Essas Espécies Reativas De oxigênio Ela Sofre A Prosporescência E volta No estado Original Quando Elas Estão No estado Sedativo Elas São Responsáveis Pelo Estresse Sedativo E Consequentemente Aos Causados Em Biomoléculas Biomoléculas Como aminoácidos Proteína Purina Lipídios De carboidratos São Utilizados Como parâmetro Para Se avaliar Que o Centro Fotodinâmico De um Patocentro Utilizador Aqui Nós Temos A estrutura Molecular Da Citalocinina 3 E Da Citalocinina 4 O Trabalho Tem ênfase Na Citalocinina 3 Mas Nós Fizemos Também Com a Citalocinina 4 Para Ter Um Efeito Comparativo Entre As Duas Então O Objetivo Foi Avaliar Avaliação Da Capacidade Da Citalocinina 3 Em Ponto Oxidado Triptofano E Albumina A Ponto Oxidação Da Albumina E Do Triptofano Utilizando A Citalocinina 3 E A Citalocinina 4 Livre Foi Realizado Utilizando Uma Solução Tampão De Fosfataline Contenuou A Albumina Ou Triptofane Mais A Citalocinina 3 Ou A 4 Foi Transferida Para Um Microtubo Onde Ela Foi Irradiada Usando Um Laser De Iodo Com A Potência De 104 MW Foram 7 Doses De Radiação De 1 Joude Por Centimento Quadrado Por 2 Minutos Cada Dose E Essas Doses Antes Da Primeira Dose Depois De Cada Dose Foi Feito O Espectro De fluorescência Delas Para Obtenção Dos Dados Com Os Dados Obtidos Foi Feito O Cálculo Da Constante De Velocidade Contra Que Oxidação Esse Cálculo Se Dá Pelo LN Da Amostra Irradiada Pela Amostra Que Não Foi Irradiada Aí Nós Calculamos Foram Esses Os Dados Da Constante Velocidade Para Cada Um De Aqui Nós Temos Um Gráfico Onde Podemos Ver Que O Triptofano Sozinho Ele Tem O Fotossensibilizador Somente Com a Energia Do Leite Sofreu Uma Pequena Fotodegradação Mas Quando Comparamos Ele Com O Resultado Com Os Fotossensibilizadores Nós Recebemos Um Grande Aumento Esse Aumento Da Pitalocemia 3 Foi Dez Vezes E Para Pitalocemia 4 Foi De Vinte Quatro Vezes Vinte Quatro Não Desculpa Foi De Essa Diferença Entre Pitalocemia 3 E Pitalocemia 4 É Explicada Pela menor Hidrofobicidade Pitalocemia 4 Em Relação Pitalocemia 3 Esse Fato Diminui A Tendência Do Estado Agregado A Pitalocemia E Consequentemente Ele Favorece A geração De Oxigênio Cinglete E Estudos Mostram Que A Maioria Dos Fotossensibilizadores Empregados Na Terapia Fotodinâmica São Caracterizados Como Hidrofóbicos E Tendem A Formar Agregados Em Meio A Coso O Que Implica Em Baixo Rendimento Fotodinâmico Devido A Diminuição Da Sua Biodexponibilidade Da Sua Capacidade De Absorver Luz E Consequentemente De Gerar Espais Reativos Oxigênio Assim Como Foi Observado Para O Tritofano A Albumina Somente Com a Energia Do Laser Sofreu Também Uma Fotodegradação Mas Quando Comparamos Novamente Com As Fitalocyaninas Esse Aumento Foi De 23 Vezes Para A Fitalocyanina 3 E De 25 Vezes Para Fitalocyanina 4 Do Mesmo Modo Que Foi Observado Para O Tritofano A Fitalocyanina 4 Teve Uma Melhor Eficiência Fotodinâmica Que A 3 Mas No Caso Da Albumina Essa Diferença Entre A Constante Velocidade Obtida Na Foto Ofciliação Não Foi Muito Significativa Aqui Nós Temos Espectres De Absorvança E Diversidade De Florescência Para Filosina 3 E 4 Aqui Nós Podemos Observar O Efeito Do Estado Agregado Justamente Aqui No Espectro Nós Temos No Solvente Tem Os Picos Mais Definidos E Mostra Descreve Bem A Substância Do Que No Meio Acoso Nós Podemos Ver Que Tem Uma Menor Eficiência Isso Por Quanto Do Efeito Agregado Que Tem Nas moléculas Por fim Como Se Esperava Os Foto Sensibilizadores LIVES Foram Capazes De Reduzir A Clarece Do Tritofone Da Albumina Em Razão Do Seu Efeito Fotodinâmico A Salocina 4 Foi Mais Moleculas De Tritofano Embora As Moleculas Têm A Mesmas Constantes Velocidades Para Fatositação Da Albumina Gostaria De Agradecer Ao Ips E O Professor André Romero Pela Oportunidade De Me Engraçar No Ramo Da Pesquisa Científica Gostaria De Agradecer Também A Todos Meus Colegas De Laboratórios Obrigado Obrigada Parabéns Pela Apresentação Vou Passar Para Raquel Agora Oi Antony Isso é Uma Coisa Interessante Da Iniciação Científica É Aquele Momento Onde A Gente Começa A Apaixonar Pela Pesquisa Pela Ciência Não é Isso Eu acho Que Isso É O papel Principal Assim E Parece Tão Simples Deu Tudo Certo Não Teve Dificuldade Nenhuma Tudo Funcionou Foi Desse Jeitinho Que Aconteceu Nesse Caso Sim Foi Bem Tranquilo No Laboratório É Bem Passa Passo Conseguimos Obter Um Resultato Do Tiro Mesmo Nesse Momento De Pandemia A ida Ao Campus Foi Foi Fácil Claro Claro Que tem A dificuldade Da pandemia E tudo mais Superando As dificuldades Conseguimos Realizar O trabalho Entendi Entendi Deixa eu te Falar Eu observei Você fez Uma Boa Apresentação Óbvio Que o Tempo É curtinho A gente Não consegue Pegar Tudo Você Usou Pendorf Ali Não foi Um tubinho Bem pequenininho Então Com Micro Quantidades Você deve Ter feito Seus Testes E Depois Eu vi Que você Mostra As Constantes Com Desvio Mas Nos gráficos Eu penso Vou pensar Em Degradação Entendeu Se você Tem ali Mesmo Sendo Quantidades Tão Pequenas Imagina Eu não Conheço Esses Fotossensibilizadores Mas imagino Que seja Caro Por isso Esses Testes Com Essas Quantidades Tão Pequenininhas Mas se você Tem ali Na fotodegradação Quando você Mostra Então Essa repetição Entre um dado E outro O desvio Que você tem Para essas Repetições São Pequenos É Desculpa Interromper Foram feitos Entre Catas Os dados Aí Dá um Embasamento Melhor Para os Resultados Porque O que Que eu Penso Não sei Se eu Entendi Muito bem E eu Acho Que tem Um colega Seu Também Que vai Apresentar Algo Semelhante Esses Tipos De estudos Também São Feitos Para Tratamento De Câncer Não É Isso Sim Sim Né Então Você Viu Ali Quando Você Sabe Me Dizer Mais ou Menos Em termos De Porcentagem De Degradação Quanto Que você Consegue Degradar Sua Biomolécula Quanto Que você Conseguiu Eu Não Sei Informar É A única Informação Que eu Tenho É A Florescência De Isso Você Não Consegue Determinar Pela Diminuição Da Florescência A Porcentagem Consegue Eu Deixa eu ver Se eu Estou Sabe Não Sabe por que Que eu estou Te perguntando Por que Que você Irradia Durante Eu fiz Ali Mais ou menos Uns 14 Minutos Não é isso Pelo que você 800 Segundos Uns 13 Mais ou menos Uns 14 Minutos E aí você Para Por que Parar Nesse Tem Né Por que Você Para Eu Pensei em Termos De Degradação Você O Fotosensibilizador Ele Ele Acaba Entende Por que Que você Para Em 14 Minutos Ou A gente Poderia Continuar E degradar Fotodegradar Tudo Não seria Eu acredito Que conseguiríamos Continuar A fotodegradação Claro que vai ter Um limite Por conta Do Fotosensibilizador Mas eu acredito Que sim Ou se Você chega Numa constante Porque eu estou Pensando E vamos Imaginando Em usar Isso De forma Real Até Uma coisa Assim O que Que você Acha Que a sua Pesquisa Pode Contribuir Aí Para 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 A área Da saúde Para Para Comunidade O que Que seus Dados Você acha Que pode Ser Interessante Assim Como Eu Eu Acredito Que É Muito Início Porque É Muito No Inicinho Aí Não Tem Muita Base De Comparação Com Trabalho Então Eu acredito Que Continuando A pesquisa Pode Chegar A desenvolver Um 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 antibiótico Que Funcione Como Um Para Terapia Fotodinâmica Entendi Você É Mudar Poderia Digamos Assim Usar Essa Terapia Ao invés De Métodos Convencionais Alguma Coisa Nesse 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 Sentido Pode Ser Um 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 Pontapé Digamos Assim E E aí Tamires Enquanto Eu Penso Aqui E você Pensa Antônio Em Continuar Sua Pesquisa Você A ciência A pesquisa Ela é Assim A gente Faz um Pouquinho Não Quero Fazer Mais E aí Quando a gente Tem que Fechar o nosso Trabalho A gente Nunca Quer Eu não testei Isso Eu não testei Aquilo A gente Nunca Acha Que está Que está Completo Vocês Pretendem Continuar Eu acho Que Como eu falei No início A iniciação Científica Ela é isso É o primeiro Contato É vocês Se empolgarem É o brilho Nos olhos Para vocês Continuarem No mestrado No doutorado Eu tenho Interesse Sim Inclusive Nós temos Um projeto De avaliar A citalocianina Atacar Ela mesma Já tem Uma Uma continuidade Dessa Dessa Entendi Bem Acho que é isso Antony Obrigada Obrigada Boa tarde Obrigada Antony Obrigada Raquel Vamos A Daiane Daiane Boa tarde Ah Deixo Deixo Posso iniciar? Fique à vontade. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde. Quero cumprimentar a todos os presentes. Meu nome é Daiana Laura Ancima Costa. Sou do curso de Licenciatura em Química do IFES Campus da Aracruz. Meu trabalho tem como tema a avaliação da capacidade de 4,4,3-oxibutil-fenox-fitolonitrila de galho-livre-infotoxidato-criptofano-albumina, sob a orientação do professor doutor André Romero da Silva. Segundo os dados do Observatório Global do Câncer, estima-se que o número de novos casos de câncer no mundo será de 19,3 milhões em 2020 e 30,2 milhões em 2040. Isso para ambos os sexos e também para todos os tipos de câncer. Ao longo dos anos, quando a gente se referia ao tratamento de câncer, nós tínhamos como referência inicial o tratamento com radiação e com quimioterapia. Ao passar dos anos, foram sendo estudados novos tipos de tratamento para o câncer, como a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica é um tipo de modalidade de tratamento que é utilizada para vários tipos de câncer, como o câncer do ovário, câncer de pulmão, câncer de pele, também para outros tipos de tratamentos que não são cancerosos, como o tratamento de úlceras provindas da diabetes, como o tratamento dentário, infecções virais, como, por exemplo, o próprio COVID-19. Tem pesquisas sobre o COVID-19 e também tem tratamento de câncer em animais. Então, essa terapia fotodinâmica, ela será responsável pela destruição dessas células cancerosas, essas células cancerígenas, onde o seu procedimento é iniciado com a administração do fotossensibilizador sendo injetado na corrente sanguínea do paciente, como é mostrado nessa figura. Em seguida, esse fotossensibilizador injetado será absorvido pelas células, tanto as células saudáveis desse paciente quanto as células cancerosas. Mas o fotossensibilizador, em seguida, esse fotossensibilizador, ele será introduzido uma sonda com laser que irá iluminar essa região onde se encontra o tumor a ser tratado, como, por exemplo, aqui é o câncer do ovário. Aí, essa substância fotossensibilizante concentrada na massa tumoral, ela é ativada pela luz desse laser, produzindo um oxigênio que é altamente tóxico para essa célula, que é o oxigênio simplete, ocorrendo em seguida a morte celular e a redução do volume do tumor após algumas sessões de aplicação. Os fotossensibilizadores, eles são um dos componentes fundamentais no procedimento da terapia fotodinâmica, pois ele tem a capacidade, assim, de absorver energia luminosa associada a um determinado comprimento de onda, levando à formação de espécies reativas de oxigênio, que é o oxigênio de cinclete. A partir disso, em busca de novas fotossensibilizadores, foi realizada a avaliação para verificarmos a capacidade do 443-oxibutil-fenox-fitalonitrila de galho livre em potoxidar o clitofano e a albumina. Que esse é o oxibutil-fitalonitrila de galho livre em potoxidar o clitofano e a albumina sérica. E esse trabalho teve como objetivo, em geral, avaliar a capacidade do 443-oxibutil-fenox-fitalonitrila de galho livre em potoxidar o clitofano e a albumina, e, como objetivos específicos, determinar a constante de fotoxidação da albumina bovina sérica, o BSA, e o clitofano TRP pela ação fotodinâmica da fitolonitrila de galho livre. E um dos materiais que utilizamos foi o preparo de uma solução mãe de albumina em um tampão de PBS com pH 7.4. Em um vial foi adicionada uma solução de fitolonitrila de galho livre, sendo dissolvida essa fitolonitrila de galho livre em metilpirrolidona em twin 20. O mesmo procedimento para a albumina foi usado para a fotoxidação de clitofano, mas para o clitofano foi uma solução bem mais concentrada. Após isso, foi realizada uma triplicata tanto para o clitofano quanto para a albumina. Essa triplicata era irradiada por dois minutos no laser, feita a leitura do branco e repetindo o laser e a leitura do espectroflorômetro durante sete vezes. Após isso, notamos que a intensidade de fluorescência de BSA foi reduzida em 5,4% na ausência do fotossensibilizador, em decorrência de uma ação do laser sobre a fotodegradação dessa biomolécula. Uma redução mais significativa de em torno de 29,5% da fluorescência foi absorvida nos espectros de BSA quando irradiada na presença do fotossensibilizador, sugerindo que esse fotossensibilizador de fitolonitrila de galho livre possui eficiência fotodinâmica para ser utilizado como fotossensibilizador. Já os experimentos realizados com triptofano mostram que o triptofano foi fotodegradado apenas quando irradiado com um laser, sem a presença do fotossensibilizador, representando uma redução de 7%. Mas quando irradiado na presença do fotossensibilizador, fitolonitrila de galho livre, a fluorescência do triptofano foi reduzida a 17,9%, mostrando também que há um efeito fotodinâmico no fotossensibilizador de fitolonitrila de galho livre em ser usado como um fotossensibilizador. Aí as constantes de velocidade de fotossensibilização, elas foram determinadas através da equação da reta do gráfico de LN, onde foi calculada a área integrada com a área integrada dividida pela área integrada inicial, versus o tempo, sendo mostrada aqui nessa tabela, onde consta os valores dos controles que foram realizados, tanto para a albumina quanto para o triptofano, e também da fitolonitrila de galho livre com a albumina e triptofano. A partir disso, os resultados, eles mostram que a fotooxidação na presença do fotossensibilizador do triptofano, ela foi de 5,9 vezes e de BSA foi 7,8 vezes maiores que as constantes de velocidade de fotossensibilizador das biomoléculas na ausência dessa fitolonitrila de galho livre, que são os experimentos controles, mostrando o quanto essa fitolonitrila de galho livre tem efeito fotodinâmico quando expulsa ao laser, provocando uma fotodegradação dessas biomoléculas, tanto do triptofano quanto da albumina. Então, como conclusão desse trabalho, os resultados mostram que a albumina e o triptofano foram fotodegradados por ação fotodinâmica da fitolonitrila de galho livre quando irradiado por um laser de 665 nanômetros em 104 megawatts, sendo que a fitolonitrila de galho livre foi mais eficiente em fotossensibilizar a albumina quando comparada ao triptofano, mostrando sua capacidade de atuar como um fotossensibilizador para a terapia fotodinâmica em processo de fotoxidação de biomoléculas. Agradeço ao IFES e ao meu orientador, André Romero da Silva, pela oportunidade de participar dessa iniciação científica e também meus colegas de laboratório, a mestre André Vanila Vasconcelo, por toda a ajuda no conhecimento e para a execução desse trabalho e ao Demi Paiva também pelas trocas de conhecimento. e gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada. Obrigada, Dayana. Parabéns pelo seu trabalho. Ele complementa um pouco o anterior, são alunos do mesmo orientador, então muito interessante mesmo essa linha de pesquisa. Passar a palavra agora para a Raquel. É isso aí, Dayana. Você e o Antony trabalharam juntos, então, lá no mesmo laboratório. Eu acho que a sua introdução clareou um pouco a pergunta que eu fiz para o Antony, né? Como que a gente usaria esses fotossensibilizadores nas pessoas, né? E por isso a minha ideia de irradiar mais tempo, porque eu penso que eu quero acabar com aquela célula cancerígena que eu tenho ali. E aí você explicou um pouquinho. É óbvio que eu tenho algumas curiosidades aqui. Existiam trabalhos prévios sobre esses fotossensibilizadores? Vocês, com esses... Não outros fotossensibilizadores, esses que vocês escolheram. Alguma coisa aí de galho, outro de índio? Assim, sempre tem com esses e com outros também. Zinco, do que eu já cheguei a ler. Não tinha, então, em relação à fotodegradação dessas biomoléculas? Talvez seria isso? Não tinha experimentos utilizando essa albumina? Porque, pelo que eu entendi... Eu conheço, sim. Pelo que eu entendi, o objetivo de vocês era ver se eles iriam funcionar como fotossensibilizadores. Não seria isso? Vocês não sabiam. Por isso que, talvez, vocês não quiseram degradar as biomoléculas por inteiro. Sim, é. É porque, assim, do conhecimento que eu tenho, foi... Eu não achei, em relação à... tanto a albumina quanto o triptofano. Porque vocês viram que funcionam, tem uma boa velocidade, ajuda a fotodegradar. Porque, assim, você faz a comparação, você fala um pouquinho do método convencional de tratamento do câncer e fala dessa terapia fotodinâmica. Então, imagina, quais seriam as vantagens de você utilizar essa terapia fotodinâmica comparada ao tratamento convencional? É porque a terapia fotodinâmica é do conhecimento que eu tenho. Ela seria uma alternativa para essas outras. Então, e usaria... Caso elas não funcionem, usaria essa daí. Ou aliaria as três, ou usaria só uma, ou duas. Porque usaria esses fotossensibilizadores que vocês estão estudando, como você mostrou, né? Iria fazer a injeção desse composto no paciente, iria irradiar o paciente. Então, será que seria mais rápido, entendeu, o tratamento? Será que é um tratamento menos invasivo? Quando eu perguntei, você irradia e depois de 14 minutos esse fotossensibilizador acaba? Porque você falou, injeta no corpo, irradia. Depois, será que seria necessário injetar de novo? Então, aí, do que eu tinha pesquisado, assim, demora um... quando você injeta ele, quando você injeta ele, alguns procedimentos, você espera 24 horas, 48 horas, varia do procedimento para o... vamos supor, porque eu vi alguns sobre tratamento dentário. Aí, você tem... para cada tratamento tem uma duração longa até esse... o fotossensibilizador espalhar pelas células. Aí, depois, para fazer a irradiação. Você conhece a irradiação com laser. Aham. E aí, mas aí, por exemplo, isso fica acumulado no organismo, esse fotossensibilizador. Ou cada vez que ele for fazer irradiação, ele vai ter que usar, aplicar de novo. Porque essa é a minha dúvida. Tipo assim, vocês pararam o experimento em 14 minutos porque acabou o efeito do... entendeu? Do fotossensibilizador. Necessitaria colocar mais? Ou se você continuar irradiando, você poderia ir? Porque, assim, você falou um pouquinho das porcentagens de degradação. Quanto que você teve da biomolécula, da... Você falou um pouquinho. Quais foram as porcentagens? de qual delas? Pode ser qualquer uma da albumina. Acho que foi 20, 20 alguma coisa. 29. 29,5. Então, não é seu interesse degradar a albumina toda. Sei lá, pensa que fosse uma célula cancerígena. A gente queria acabar com ela toda. Entende? Então, se eu irradiar mais tempo, não é interessante? Não seria? Mas eu entendi que esse não era o objetivo de vocês. Quando você delimita lá no seu objetivo específico. E tal. Conseguiu? Do que eu já... Vou falar dos conhecimentos que eu tenho. demora. Alguns, às vezes, não têm totalmente a cura. Às vezes, o câncer, ele está em uma superfície que o laser não chega. Por isso que é muito relativo. Acaba sendo relativo para cada câncer, para o tamanho do tumor. Se vai retirar ele todo. É em relação à superfície daquele tumor. Que está igual um câncer de pele. Dependendo da superfície do fotossensibilizador que for utilizar, talvez ele não consiga fazer totalmente o tratamento. Entendi. Raquel. Oi. Se a gente finalizar aqui, que já... Tá jóia. Obrigada. Se quiser concluir, aí a gente finaliza. Obrigada, tá? Daiana e o Antônio também, que completaram o trabalho. Muito interessante aí. Um tema muito relevante aí da área da saúde. Esqueci, gente. Parabéns aos professores orientadores. Sem dúvida. Eles são importantíssimos. Esqueci aí dos trabalhos anteriores. Um abraço aí para o André Romero aí do campus de Aracruz. Tá bom? Parabéns, Daiana. Vamos dar continuidade? O Rodrigo... Oi. Vou compartilhar aqui. Tá. Foi, foi, né? Foi certinho. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo De Polo e eu sou orientado pela Marcele. Marcele Machado. E eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho que é a síntese de derivados de um composto comercial com núcleo quinolínico e avaliação da atividade inibitória frente ao crescimento do fungo fusário solano e pipéres. Então, começando um pouco a introdução justificativa do trabalho. As sínteses, elas são fundamentais para promover modificações estruturais em substatos promissores, né? Na busca de compostos biativos. E as transformações químicas, elas buscam adicionar alguns grupos funcionais em uma molécula de partida no intuito de otimizar algumas propriedades dessa molécula, como solubilidade, lipofilicidade, entre outras coisas, sem alterar esse perfil farmacológico inicial da molécula desejada, né? Então, partindo-se de um composto que apresenta essas atividades biológicas, é possível a gente promover uma variedade de derivados desse material de partida, modulando as propriedades fisico-químicas, estruturais e agudo com o que a gente quer, sem mudar esse perfil fármaco dele. No Brasil, a gente tem que... a gente tem a produção da pimenta do reino e o país está entre a segunda e a terceira posição no mercado mundial desse tipo de produto, só que desde a década de 90, a gente tem um grande declínio na sua cultura por conta de uma doença que causa podridão nas raízes, que é a fusariose. E ela é causada pelo fungo que eu citei no título, né? Então, o núcleo quinolínico... Pera aí. O núcleo quinolínico, que é representado em sua forma mais básica pela imagem ao lado, ele tem despertado grande interesse científico na obtenção de novos fármacos, porque ele apresenta uma estrutura simples do ponto de vista sintético e os seus derivados possuem um amplo espectro de atividades biológicas. Então, existe uma série de pesquisas com relação ao núcleo quinolínico para desenvolver diversos fármacos. E dessa forma, ele foi escolhido para esse trabalho para poder ver a ação dele em frente a ICFUM. Então, os objetivos são sintetizar derivados de compostos comerciais e avaliar a atividade desses compostos frente ao crescimento do fungo, fundário, solânico e péres. E os objetivos específicos eram sintetizar uma coleção de compostos derivados de um composto comercial com esse núcleo quinolínico, purificar as amostras utilizando cromatografia em coluna e caracterizar os compostos utilizando ressonância magnética nuclear. Os materiais e métodos, a gente começou com a síntese dos héteros, então, as reações de síntese, elas foram feitas a partir de um composto quinolínico, né, e elas foram desenvolvidas inicialmente na UFIS, onde a gente promoveu reações de substituição nucleofílica com dois aletos comerciais diferentes, utilizando o carbonato de potássio como catalisador. Após essa reação, a gente levou esses produtos para o IFES, para o Campos Vila Velha, e a gente utilizou cromatografia em camada delgada para, tanto durante, no começo, na UFIS, a gente usou ela, e tanto depois, para purificar, para acompanhar a purificação e para determinar se haviam realmente compostos sendo purificados e formados. Passando para o resultado de discussão, a gente trouxe algumas imagens para tentar ilustrar o que a gente achou que foi feito. A imagem esquerda, ela representa a placa cromatográfica em camada delgada feita para acompanhar a reação, que foi lá na UFIS. A gente fez essa placa para ver se a reação estava de fato ocorrendo, e como a gente pode observar aqui, existiu a formação de dois produtos diferentes, são esses circulados em vermelho, essa é uma reação com o aleto, essa é a relação com o outro aleto, e formou esse produto em vermelho e esse produto em preto, e a gente pode ver que eles são muito semelhantes nas duas reações. Porque os aletos eram muito parecidos, eram 3-brometo-nitrobenzena e 4-brometo-nitrobenzena, ele só mudava o carbono, mas a função dele na reação era a mesma. Então, após a gente constatar a presença desses diferentes produtos, a gente fez uma placa cromatográfica como teste para cromatografia em coluna, para a gente testar para ver se a gente utilizando uma mistura de hexano e acetato de etila seria possível separar esses produtos. E a gente viu que eles obtiveram RFs muito distantes, então seria possível sim separar utilizando uma mistura inicial e depois aumentando a polaridade para retirar o segundo produto. só que, como nada é fácil nessa vida, a gente teve um problema porque os produtos obtidos na reação eram incolores, então a gente não conseguiria olhar na coluna cromatográfica e simplesmente ir tirando de acordo visualmente o que normalmente é feito. Então, para que fosse possível realizar essa coleta, a gente utilizou uma estratégia de comparação com outra coluna de mesmo tamanho eloente fase móvel. E a outra coluna trata do projeto de iniciação científica da aluna Julia Morim, que o trabalho tinha o mesmo fim que esse trabalho, só que ele utilizava um aminofenol em vez de uma quinolina inicialmente, mas ele tinha o mesmo objetivo. E como ela utilizava um composto colorido, a gente fez um teste utilizando uma camada cromatográfica, a gente percebeu que esses dois produtos dela tinham RFs parecidos, principalmente o primeiro, então a gente, a partir disso, a gente manteve as condições cromatográficas semelhantes nas duas colunas para utilizar a dela como referência e poder remover na hora certa esse composto desejado. Então, após a purificação, a gente fez novamente a camada delgada nos frascos coletados, e observou que a purificação foi efetiva, que a separação do composto de maior RF ocorreu, principalmente no segundo e no terceiro frasco, aqui um pouquinho no quarto, a imagem está um pouco pequena, mas acredito que dá para ver, e aí a gente, a partir disso, separou esse produto, só que ainda faltava o segundo produto, que foi, só que como ele se tratava de um composto muito mais polar, se a gente mantesse a misturogexano e acetato de etila, ele nunca sairia, ele sempre ficaria preso na silica gel e a gente não conseguiria remover, então a gente aumentou a polaridade desse eloente e conseguiu remover ele aqui, a gente removeu e juntou também esses frascos, e a gente separou de acordo cada um desses produtos em frascos separados, e a gente queria caracterizar eles utilizando a RMN, mas por conta da pandemia de Covid-19 a gente não conseguiu, isso seria feito na UFSS, só que a UFSS até hoje ainda está bem, não abriu direito, vamos dizer assim, e o RMN estava com uma dificuldade de ser utilizado, então a gente não conseguiu caracterizar, só que apesar disso a gente decidiu definir um pouco que o produto esperado é um éter, a partir do mecanismo da reação proposto, então a gente tinha esse 4-hidrox, 8-trifluorometilquinolina, como o produto de partida, a gente reagiu ele com o brometo 4-nitrobenzila e o brometo 3-nitrobenzila, que foram as duas reações, a partir disso a gente tem um mecanismo que o brometo ele vai, o bromo ele vai sair, ele vai sair, ele vai deixar esse, porque o oxigênio vai atacar, o oxigênio vai ter um par de elétrons e vai querer atacar, e o oxigênio vai se ligar e formar esse éter aqui, que provavelmente é o produto majoritário. Então, concluindo, a gente tem que a síntese de éter com a metodologia proposta, ela pode ser de grande valia nas pesquisas que envolvem a área, já que ela envolve uma reação simples, rápida, eficaz, cerca de 4 horas essa reação demorou, e possui simples purificação, já que, como a gente pode ver, os produtos formados eram bem distantes, então é fácil purificar os dois, mesmo eles sendo incolores. E não foi possível tirar conclusões das metodologias envolvendo a parte do combate à fusariose, pelo fato de elas não terem sido testadas experimentalmente, principalmente por causa da pandemia de Covid, o trabalho começou muito tardiamente, porque o IFES estava fechado, a UFES estava fechada, não tinha como fazer a prática, né? Então, a gente não teve esses dados práticos para comparação com a literatura, mas o trabalho vai seguir na UFES com outros alunos. Então, eu deixo agradecimento ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa, a orientadora Marcele, pelo apoio no projeto, além do professor Arley, que abriu as portas da UFES e ajudou a gente muito nesse trabalho. E é isso, essas são as minhas referências. Certo, obrigada, Rodrigo. Rodrigo, você consegue abrir a câmera? Então, eu esqueci de falar, eu não tenho câmera no computador, eu ia dar um jeito de ir no celular, mas eu estou sem no computador, aí eu ia falar no professor. Não, sem problemas, tranquilo. Parabéns pelo trabalho, infelizmente, né, Raquel, mais um trabalho que foi afetado, né, pela pandemia, o trabalho riquíssimo, que pena que você não conseguiu fazer a análise de RMN, espero que você consiga, né? a gente até conseguiu, só que já tinha passado do envio do trabalho, então, a gente, eu fiz a RMN, só que é porque esse trabalho vai servir como TCC também, né, que eu estou quase formando. E você conseguiu chegar na molécula esperada? Então, a gente chegou numa muito perto, numa muito perto, eu não desenvolvi ainda totalmente escrito em relação a isso, mas a gente tem os dados já, porque eu e a Júlia, como a gente tinha um trabalho muito parecido, a gente vai fazer em conjunto esse TCC e ver o que a gente chega como principais resultados para essas reações. Entendi, muito interessante. Vou passar a palavra agora para a Raquel. Fica à vontade, Raquel. Obrigada, Tamirice Rodrigo. Parabéns, tá? Eu acho que, primeira coisa que eu queria falar com você, você mostrou que, como nada é fácil, né, e mostrou pesquisa real, né, que a gente vê no artigo, lê, quando a gente vai reproduzir, né, não dá certo, e assim, não sei se te conforta, né, mas eu fui bolsista de iniciação científica durante a graduação por três anos, por bolsista CNPq, durante dois anos, como a gente está aqui hoje, eu apresentei resultados que não deram certo. Sim. Né, e aí eu falava para a minha orientadora assim, eu não tenho resultado. E ela dizia, você tem, você só não tem o resultado que você espera. Você tem resultados que não são bons, mas você tem resultados. Né, e aí foi muito, como você, assim, no último simestre, quando eu tinha que defender meu TCC, que eu tinha que formar, aí graças a Deus a gente conseguiu mudar, utilizar um outro método de extração que deu boas porcentagens de extração para o agrotóxico lá que eu estudava, mas nada tirava o composto lá da matriz. Então, é isso, né, essa é a realidade da pesquisa, né, não é fácil. Então, assim, fica tranquila, isso não tira o mérito do trabalho. Você esclareceu muitas coisas, porque o que eu iria te perguntar era em relação, né, à caracterização que eu senti falta, porque você, né, define, fala síntese de derivados, né, sempre, e aí a questão da avaliação do composto, porque você também coloca no seu título, né, mas você já deixou isso claro, porque eu penso que você, pelo fungo que você coloca lá no título, é uma coisa voltada para a segurança alimentar? Na verdade, então, esse fungo, ele é principalmente, ele não deixa a planta crescer, basicamente, ele destrói a raiz antes dela crescer, então, quem planta, né, perde todo aquele plantio ali, porque o fungo não deixa a planta crescer, então, seria para inibir principalmente esse fungo. Entendi, um fungicida. Isso, seria um fungicida, seria achar um fungicida com base numa quinolina, existe uma série de trabalhos nessa área para achar um fungicida para a fusariose, então, como tinha o meu, tinha o da Júlia, que no caso era um aminofenol, em vez de ser uma quinolina, entendeu? Então, a gente, vários trabalhos pegam esses materiais de partida e tentam reagir com aletos para formar fungicidas, porque existem diversos trabalhos em artigos e essas coisas que demonstram que existem hoje fungicidas com base em quinolinas, em aminofenóis, que podem ser utilizados em outras doenças, mas não na fusariose, então, a gente tenta buscar esses semelhantes que possam, talvez, ser utilizados também na fusariose. Entendi, eu pensei que era um fungo de alimento, entendeu? de distribuir, entendi, na planta mesmo, seria como fungicida. Então, assim, vamos pensar, você teve alguns probleminhas, você hoje, conhecendo um pouco mais sobre o seu trabalho, porque quando a gente começa uma pesquisa, a gente ainda não tem muita ideia, depois a gente começa a ler, começa a entender um pouco mais da área, tipo assim, você acha que seria importante você fazer algo diferente do que você fez? Você acha que seria mais fácil, você teria perdido menos tempo, teria conseguido resultados melhores? Eu acho que, com relação ao meu trabalho, eu acho que não teria tanto, porque essa metodologia, ela já é uma metodologia bem definida, que está até nas referências aqui, que é esse brito, ela é uma metodologia definida e ela é utilizada como base para diversos materiais de partida. Então, como eu falei, ela se tratou de uma reação muito rápida, o único empecilho talvez seria o preço do material de partida, porque ele não é tão barato, tanto que a gente fez em quantidades pequeníssimas. Mas, em relação à reação em si, ela até apresentou resultado, eu não conseguia apresentar resultados definitivos com relação ao combate em si, mas, com relação à reação, os resultados foram muito bons, porque, como a gente viu, só tinha dois produtos diferentes e eles eram muito distantes, então a gente quase não tinha interferentes, a única coisa que a gente tinha que fazer era verificar se aqueles produtos eram realmente os que a gente desejava inicialmente, entendeu? Que não deu tempo por causa da caracterização. E avaliar, se vocês conseguissem ver se ele tinha atividade mesmo, alguma atividade inibitória ali já seria bem bacana. Isso, é porque usando como exemplo, por exemplo, a Júlia que fez junto comigo lá, que ela usou o aminofenol, o aminofenol, ele reagia com o aleto e ele formava muito interferente, então, enquanto o meu, por exemplo, formava dois, o dela formou mais de dez produtos diferentes, então, você não conseguia separar direito porque você não entendia o que era o que ali, você, meio que quando você separava, ainda vinha alguns produtos juntos nessa separação, então, por conta disso, isso dificultou muito o trabalho dela, entendeu? Essa parte, por exemplo, foi uma parte mais limpa do meu trabalho por ter só dois produtos definidos. então, seria mais da continuidade, que no caso, por conta da pandemia não deu para fazer, mas o Arley, que é o professor co-orientador do trabalho, ele segue dando continuidade a esse trabalho na UFSS, então, ele passa para mestrando e doutorado, esse mesmo, ele pegou essas moléculas que foram formadas e eles vão continuar fazendo posteriores reações com elas para depois poder testar em relação a fusariose se ela é eficaz mesmo. Mas acho que ainda dá tempo para você, fazer mais alguns testes para você concluir o seu. Eu estou formando. Você está formando agora? Não, eu já terminei as matérias, só falta apresentar o TCC. Ah, tá. Eu ainda estou na área de pesquisa, porque eu entrei no estágio, mas eu estou mais em pesquisa em relação a produtos, novos produtos, porque eu entrei no estágio numa empresa, numa fábrica mesmo, no laboratório de desenvolvimento de produtos, entendeu? Eu ainda trabalho muito com pesquisa, com desenvolvimento de novos produtos, mas não é tanto nesse âmbito com relação a essas coisas aqui, entendeu? Entendi. Obrigada, então, Rodrigo. Parabéns também pela formatura, tá bom? Obrigada. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigada, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho, tá? Vamos dar continuidade? Agora, a Karen. Karen? Alô? Oi. A Karen, ela tá com um problema de voz, a gente não tá podendo falar. É que quem iria apresentar ia ser o David, aí ele não se pronunciou, aí eu cortei aqui. Tá ok. Ninguém do grupo vai apresentar? Não. É, eu ponho pra apresentar aqui, não é, mas não. Tá, tá ok, então, Rafael. Aham. Em relação à câmera, eu vou tentar aqui, porque eu não tenho um computador, eu vou fazer pelo celular. Aí eu não sei se se eu vou aparecer, vocês conseguem me ver? Não sei como é. Sim, sim, a gente tá vendo. Consegue? Tá, eu só vou desligar aqui um pouquinho pra eu poder mexer, eu já ligo de novo. Tá ótimo. Vou baixar aqui. Vou baixar. Vou baixar. Bom, botei aqui, deixa eu ver se eu liguei a câmera. Ih, rapaz. A gente tá aparecendo, agora sumiu. Ah, tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo aqui, pra mim a tela tinha travado, aí eu não tinha certeza, desculpa. Aí tá. Você tem que botar a sua apresentação no modo apresentação. Eu botei aqui, é que na minha tela Aqui tá aparecendo as referências aqui pra gente. Isso. Ah, eu consigo ver a tela de que vocês estão vendo pelo celular. É o modo apresentação. Ah, eu tô apertando e não tá indo. Não tem problema não, é o apresentar desse jeito, é porque eu tô botando o modo apresentação e não tá indo. Você colocou e não tá indo? Não, eu tô apertando aqui e não tá indo. Tá ficando desse jeito pra vocês. Tá, se não tiver imagem que dificulta a nossa visualização, pode tentar. Tá, ok. Vamos lá. Boa noite, pessoal. O meu grupo é composto pelo David, pela Karen, que, como eu disse, a Karen não tá podendo falar e o David, ele tava com instabilidade na internet. Aí provavelmente deve ter sido isso. mas o nosso grupo, ele fez um projeto sobre o Carru como uma ferramenta no processo de ensino e aprendizagem no estudo de modelos atômicos na escola do Godofredo com o professor supervisor Tarsis e o coordenador da área, o Claudinei. Deixa eu ver aqui. Aí, tá indo. Aí, a introdução aqui. É, de extrema importância a gente buscar formas diferentes de explicar o conteúdo da química, porque com o passar do tempo a gente vai vendo que a química, ela se torna difícil pros alunos quando elas perdem o começo dela, quando ela vai sofrendo dificuldades no começo. Tornando assim, é, a gente acabou tendo um, uma visão que seria bom a gente começar a mudar um pouco o começo do ensino da química, pois, como ela vai servir como a base, se o aluno não entende a base do jeito que está sendo agora, o ideal, então, seria a gente tentar achar umas formas melhores de ensinar ela pra ajudar ao entendimento do aluno. E a gente achou essa plataforma do Kahoot pra gente usar como um meio de auxiliar a gente durante essa pandemia, que foi quando a gente tentou introduzir esse trabalho, essa proposta aos alunos do primeiro ano do Godofredo, que também já estavam afastados fazendo tudo de forma remota. Aí, como eu disse, aqui, continuando, falando da pandemia, aí, os objetivos da intervenção é reforçar os conceitos importantes relacionados à história do átomo e suas propriedades, utilizar a ferramenta do Kahoot pra testar os conhecimentos dos alunos, se foi adquirido, se foi compreendido o que foi explicado pra eles durante a aula assíncrona que a gente realizou com eles e testar a abordagem posteriormente. A gente analisou os resultados que o Kahoot é uma ferramenta que tem... como que eu posso dizer? tem a pergunta e ele responde ao vivo, vamos dizer. A gente consegue acompanhar o aluno fazendo o questionário. A gente que passa, a gente que, eu quero dizer, seria o professor ou quem está coordenando essa atividade que vai passando as questões, vai vendo o tempo em que está sendo feito e vai vendo à medida do que os alunos vão fazendo. O... Com o avanço tecnológico, a sociedade vem mudando. Junto a isso, a educação também deve mudar junto com a sociedade. Com a tecnologia dos dias atuais, a gente já consegue utilizar ela como uma forma de auxiliar na educação, deixando de ser apenas o professor, o quadro e os livros de papéis. a gente pode passar a usar outras tecnologias, outras formas, outras mídias para tentar auxiliar, tentar ensinar o aluno a aprender e a compreender o... o que está sendo ensinado a ele. O Bonfim reafirma a importância da interação entre a escola e as novas tecnologias, defendendo a aplicação delas em um cunho pedagógico para melhorar o desenvolvimento do aluno na linguagem, na literatura, na comunicação, entre outras áreas. Como eu falei, a tecnologia está evoluindo e a educação, a escola, deve acompanhar esse avanço tecnológico. O desenvolvimento foi feito a partir, pensando numa aula, uma aula síncrona com os alunos, onde a gente montou de, primeiro, um slide interativo, não sei se, como não deu para apresentar direito, não sei se conseguem ver as imagens aqui muito bem. Mas, as imagens que estão aparecendo são do... dos slides que a gente fez, onde são slides interativos que a gente posteriormente disponibilizou aos alunos, para eles poderem ver depois, falando sobre todos os átomos, todas as teorias atômicas que se é apresentado nas escolas, o que eles trouxeram de diferente, como que foi pensado aquele modelo, de uma forma para ajudar o aluno a entender melhor o conteúdo. Depois da explicação, foi para o Carru, que as imagens que vocês estão vendo aí, foi como... é da correção, porque eu não consegui achar do Carru, quando a gente fez. Aí, a gente fez a atividade com eles pelo Carru, e depois que todos os alunos já tinham feito e finalizado, a gente corrigiu junto a eles, explicando o porquê de cada opção estava errada e o porquê daquela opção estar certa. Óbvio, ocorreu erros e acertos em cada questão, e nisso a gente foi tirando as dúvidas dos alunos em cada tópico. Por último, foi utilizado um mapa mental como maneira de realizar uma revisão geral do que a gente apresentou. E também a gente disponibilizou aos alunos o mapa mental, assim, para quando ele fosse estudar em casa também, ele conseguir bater o olho e ver de maneira rápida o que foi apresentado a ele nesse dia. Nos resultados e na discussão, a aula foi realizada na presença de apenas três alunos durante o processo, porém, dois alunos apareceram no final, então, a gente não contou muito com eles, já que eles chegaram já durante o mapa mental. Esses três alunos tiveram uma média de 71% de acerto no quiz e a baixa presença durante a atividade proposta dificulta-se ter um resultado mais aprofundado sobre a temática proposta, mas foi notado durante a aula síncrona que os alunos tinham uma certa dificuldade no começo e eles conseguiram compreender um pouco melhor sobre os modelos atômicos. O resultado das atividades aplicadas é muito importante para quem está pesquisando, de quem está fazendo uma proposta e também para a formação de professor, que ele tendo o resultado, ele consegue saber se a maneira da qual ele está dando a aula, que ele está ensinando aos alunos está correta, que está sendo bem compreendida pelos mesmos. Esse foi nosso primeiro contato com os alunos diretamente no... daquele primeiro ano que a gente acabou trocando de turma, aquele foi nosso primeiro encontro com ele, que pode ter resultado numa baixa presença dos alunos, já que a gente fez essa proposta apenas a uma turma. Aí, como eu disse, ela foi satisfatória porque, querendo ou não, foi nosso primeiro contato, a gente aprendeu como fazer uma aula, como pensar em produzir uma aula aos alunos, a como ver os resultados, a como produzir os resultados, a produzir o conteúdo. Só que, como eu disse anteriormente, a falta de quantidade de alunos foi uma... um pouco insatisfatória, vamos dizer, já que a gente planejou isso com tanta animação e só teve três pessoas, mas foi o que deu. Queria agradecer ao Godolfredo por nos dar espaço para a realização da atividade com seus alunos e o auxílio do professor que ajudou a gente nisso, a Secretaria de Educação do Espírito Santo pela corte realizada com as escolas, possibilitando que tais programas como o PIBID ocorressem nas escolas, ao IFES Campus Vila Velha por oferecer essa oportunidade de adquirir experiência no campo da atuação do professor por meio do PIBID que é de importância, é muito importante, isso ainda mais no começo para diminuir a evasão dos alunos e a coordenação de reapersonamento de pessoal de nível superior à CAPES por incentivar os alunos a participarem desse tipo de programas. Aí, esse é o nosso referencial. Obrigada, Rafael, parabéns pelo trabalho. vamos dar continuidade, Raquel, a gente está apertadinho, a sala finaliza sete, a gente vai atrasar um pouquinho agora. Rafael, parabéns, Rafael, vocês são alunos de qual período mesmo, Rafael? Começamos o quarto hoje, começamos o quarto hoje. são alunos que nunca tiveram aula presencial, são alunos, então, o que o Rafael passou, muitas vezes a gente passa também como professor, Rafael, a gente prepara o material quando a gente chega para aplicar, quando a gente marca o encontro assim, quando a gente tem a participação de cinco alunos, um dos desafios que a gente, nós também tivemos. Foi num horário normal isso que vocês planejaram, não foi num horário extra, era num horário que tinha esse encontro. É porque, se eu não me engano, o professor, ele tinha, tinha proposto isso como um ponto extra, ele não tinha, como eu posso dizer, cobrado os alunos de participarem de todas as atividades, não foi o Tarcísio, na época tinha sido outro professor, aí como tinha várias, tinham vários grupos fazendo propostas diferentes, os alunos acabavam escolhendo um ou outro. Aí, se eu não me engano, também, nessa época, eles não estavam 100% EAD, eles tinham um grupo nas turmas e um grupo fora, aí os que estavam na turma não participaram, que estavam no Godofredo, não participaram, e os que estavam em casa, só três participaram. Então, teve toda uma interferência aí, da pandemia, desse momento pandêmico, mas como você falou, acho que o nosso foco maior tem que ser na formação inicial de professores, e na formação, no resultado que vocês tiveram, como futuros professores, de ter essa questão de quanto que é importante esse planejamento, de como vocês precisam se preparar para isso. vocês têm que dar uma olhadinha com maior cuidado na apresentação de vocês, tem uma frasezinha nos objetivos, porque parece que ela inicia tipo com através, então, tentar olhar um pouquinho essa questão aí da apresentação, seria interessante que vocês mostrassem a ferramenta, você falou que não conseguiu a imagem, mas ela é a parte principal do trabalho de vocês, então, a gente conhecer a ferramenta, ver a ferramenta, seria muito importante você falar um pouquinho, e aí vou deixar aqui como uma pergunta, pontos positivos, pontos negativos que vocês observaram ao utilizar essa ferramenta, ela foi perfeita? Então, o que acontece, o Kahul, a gente, como os criadores da sala, vamos dizer, a gente disponibiliza o link para eles e a gente consegue ver ao vivo eles mexendo, eles, a gente disponibilizou as questões para eles, eles foram lendo e a gente via se eles estavam respondendo na hora, se eles não estavam se importando, como eu quis dizer, se eles estavam chutando, se eles estavam demorando para ver quem que estava fazendo de tal jeito, então, como para o modelo EAD, eu acho que sim, ele funciona para uma aula síncrona, eu acho que ele funciona sim, para uma aula síncrona, uma aula, numa aula presencial, talvez, você acha que não funcionaria? Numa aula presencial, teria que ser se todos os alunos tivessem condições de acessar a plataforma, pois ela necessita da internet, pode ser tanto por celular ou pelo computador, aí depende da estrutura, mas o celular funciona bem, né? Funciona, funciona. Eu acho que, assim, faltou vocês darem um enfoque maior, né? Na ferramenta, você colocar é gratuito, né? É uma coisa gratuita, ela tem limite de questões que você pode incluir, né? Quantas questões vocês conseguiram incluir? Tem limite de texto que pode, Ela tem limite de caracteres. Que você pode, de caracteres que você pode, por quê? Isso limita o professor de fazer uma pergunta mais contextualizada ou menos contextualizada, tem que ser perguntas mais diretas ou você pode fazer uma contextualização da sua pergunta. Então, sentir falta um pouquinho isso, de você valorizar, né? Uma parte principal do trabalho que foi a ferramenta que vocês utilizaram. Você falou na sua introdução, já estou acabando, tá, Tamir? Você falou na sua introdução em relação a tecnologias. Isso foi um ponto que eu vejo como um ponto forte, um ponto bom da pandemia, né? Nós, professores, aprendemos várias coisas, como aqui, usando uma sala que eu nunca, né, havia, havia feito reuniões online, né, não tinha tido encontros síncronos com os meus alunos, utilizamos, aprendemos a gravar videoaulas, aprendemos, então, assim, a gente estava avançando com o uso da tecnologia no ensino, mas isso vinha muito devagarzinho, então, eu acho que a pandemia, ela deu uma potencializada nisso aí, nós descobrimos mais ferramentas, né, que se tivesse tudo normal, a gente, eu acho que a gente demoraria mais tempo para conhecê-las e para aprender a utilizar, então, eu vejo isso, acho que isso foi uma coisa boa que a pandemia trouxe, tá, para a gente da área de ensino, tá, mas, mais parabéns aí, então, já que a gente está bem curtinho, tá bom? Obrigada, Rafael. Desculpa, Raquel, fazer você correr, tá, mas é questão do tempo. Parabéns, Rafael, pelo trabalho. Vamos para a próxima, é a Lohan, não é? Só me ajuda aqui, como é que eu faço para... Lohan, ah, achei aqui. Lauren? E aí E aí E aí Oi, boa noite. Tô ouvindo? Oi, é o Daniel que tá falando? Isso, do grupo da Galovã. Tá, tô te escutando. Ela já tá compartilhando ainda, não tá? Acho que ela deve tá compartilhando. Compartilhou e saiu. Ah, tá. É porque é ela que vai compartilhar, porque eu aqui tô pelo telefone, que tá pelo celular. E é você que vai apresentar? É eu e ela. Tranquilo. Pra eu esperar ela compartilhar aí certinho. Como que eu abri o áudio? Ela também vai apresentar ou, Daniel? Vai, vai. Ela tá apresentando. Tá. Depois se ela conseguir abrir a câmera também. Tá. Tchau. 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 Alô, Rana, ela está com dificuldade em abrir o áudio, né? Eu não sei se é padrão de todos os computadores, mas é no seu canto esquerdo, Rana, escrito mute, um microfonezinho. É ela que vai começar a falar, Daniel, ou é você? Seu áudio está desligado. Sou eu. Então, ela podia botar a apresentação e você começava. Se ela não conseguir ligar, você apresenta tudo. Aham, não, tranquilo. Tranquilo. Lohana, tenta colocar a apresentação, então. Eu acho que ela conseguiu ligar o áudio agora. Abriu, compartilhou. Isso. Pode começar? Pode, fica à vontade. Bom, boa noite. Sou aluno do IFES Campus Aracruz. Faço licenciatura em Química. Bom, meu nome é Daniel, o grupo é formado por Igor de Jesus e Lohana Marçal. O nosso trabalho é Organa Keys, que nada mais é do que um quiz de perguntas sobre química orgânica. Pode mudar aí, Lohana. Bom, a introdução. O jogo Organa Keys é um quiz de orgânica, é um jogo digital voltado para a educação. Bom, segundo o Libanco, a relação de ensino e aprendizado não é mecânica e nenhuma simples transmissão do professor que ensina para o aluno que aprende. Muitos estudantes já nasceram imersos em plena revolução tecnológica, portanto, desde muito pequenas já é disposto a ir no smartphone, tablet e outras tecnologias. Logo, os jogos didáticos são uma excelente alternativa porque não só despertam e motivam os alunos e a terem interesse pelo conteúdo, mas também torna a aula mais interessante e atrativa, sendo o resultado do maior entendimento do aluno. Aqui, só um parênteses, hoje a nossa geração é uma geração que tem mais acesso a smartphone, tablet, eles conseguem acessar. Por exemplo, de 10 anos atrás, nem todos conseguiriam ter esse tipo de acesso. A internet, por exemplo, que hoje em dia é algo simples, mas nem todos naquela época tinham acesso. Hoje em dia é bem mais fácil. Próximo. Próximo. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, então, meu nome é Lohana, boa noite a todos. Os objetivos, promover a fixação e a compreensão do conteúdo ministrado em sala de aula, de forma interativa, chamar a atenção do aluno, sua curiosidade sobre o conteúdo, e propor metodologias alternativas ao discente para melhor apropriação do conteúdo proposto e maior interação do discente com a disciplina. Aqui, o referencial teórico, os jogos, eles são uma ferramenta essencial e é utilizada pelo ser humano há muito tempo, e através dos jogos é possível desenvolver várias habilidades, entre elas o raciocínio lógico, solução de problemas e a comunicação com a sociedade e o trabalho em equipe. Aqui, o desenvolvimento, onde o jogo foi aplicado, o jogo foi aplicado na escola Primo Beach, de Coqueral, é um distrito daqui da cidade de Aracruz, foi aplicado somente no terceiro ano dessa escola. A escolha do aplicativo que a gente utilizou para poder aplicar o jogo foi o aplicativo Kahoot, e dentro de outros modelos disponíveis, foi o melhor para a gente poder estar aplicando o quiz. Bom, a parte de construção do jogo, o desenvolvimento, o jogo possui três níveis, o nível fácil, o nível médio e o nível difícil, cada nível é composto por cinco perguntas, cada pergunta por um tempo definido de acordo com a dificuldade para ser respondida. Podemos ter de 90 segundos, 120 segundos e 240 segundos. Assim, quanto mais rápido a resposta, maior será a pontuação. A pontuação de cada pergunta vai de zero a mil pontos, o quiz possui duas perguntas bônus, que valem dois mil pontos. À medida que são dadas as respostas, o jogo começa a fazer um placar geral de pontuações, como se fosse um ranqueamento. Como ele foi pensado durante o sistema remoto, o jogo pode ser jogado em grupo ou individual. Aqui, a gente, na hora de aplicar o jogo, na sala de aula, a gente optou por aplicar o jogo em grupo, já que tinham dois alunos que não tinham telefone, não tinham smartphone. Então, para eles não ficarem de fora do jogo, a gente decidiu criar seis grupos. E nas pontuações, esse ranqueamento, depois a gente teve uma premiação também para eles, para o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Aqui é só o jogo para vocês verem como que é quando a gente vai fazer o jogo. Quando apresentar é diferente, mas fazer é assim que a gente vê. A questão, a pergunta e as alternativas para eles escolherem. O aluno, no caso, ele tinha as opções das cores, e as cores eram referentes às respostas deles. Então, a cor azul iria ser para a resposta azul e assim, efetivamente. Bom, aqui estão algumas regrinhas do jogo e também o gabarito, para poder estar conferindo depois do resultado do jogo. A aplicação. Então, durante a aplicação, como o Daniel já falou, a turma foi dividida em seis grupos. Nós passamos as regras para eles e, pelo menos, uma pessoa do grupo teve que baixar o aplicativo no seu celular para poder entrar no jogo. Então, a gente abriu o jogo, o jogo foi apresentado na tela de televisão, que era o que tinha na escola, e foi dado, a gente deu para eles o código PIN, que eles inseriam no aplicativo, o Kahoot, e aí eles jogavam o jogo. Aí está aqui, dá para ver, esse número grande em negrito é o código PIN, que o aluno tinha que colocar. E aí eles escreveram o nome dos seus grupos e os componentes que tinham nos grupos. Aí aqui, também como o Daniel falou, a cada questão é formado um placar. Então, depois de respondida a cada questão, aparecia essa tela para mostrar em que pontuação estava cada grupo. Aí aqui, durante a execução do jogo, em sala de aula, dá para ver os alunos divididos em grupos, alguns aqui estudando, procurando, estudando em seus cadernos e a gente aplicando. Aí aqui, o prêmio dos vencedores que a gente fez. O primeiro lugar foi a caixa de bombom, o BIS e a parte chocolate. O segundo, a caixa de bombom e a parte chocolate. E o terceiro, o BIS e os Kit Kat. Aí aqui tem o placar final dos três vencedores, foram os que fizeram as maiores pontuações. Mas aí aqui, também, a gente tem um videozinho que a gente fez do momento, que saiu o placar. O35 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 Aí aqui, né, a gente tem o placar final, o grupo CIR ganhou em primeiro lugar, o Demacianos em segundo, e o... Esse daqui, eu não consigo ver o nome aqui, mas foram os que ganharam em terceiro lugar. Aí a gente tirou foto com eles. Aí aqui a gente tem o aproveitamento geral, porque o aplicativo, o Carrot, ele nos mostra, né, o percentual, né, de aproveitamento, as questões que eles tiveram mais dificuldade, as questões que eles tiveram mais facilidade. Então aqui nós temos o percentual de cada grupo, né, os Demacianos tiveram um percentual de 47%, o CIR de 41, o MMPG 2, 35, o LIMNT, que foi quem ganhou em terceiro lugar, tiveram de 35, né, os índios em 29, o DBR 29% de aproveitamento. Aí, como eu falei, né, a plataforma, ela também vai dar aqueles, as questões que eles tiveram mais dificuldade. E no nosso jogo, né, foram, as questões foram consideradas mais difíceis, e aqui a gente tem um exemplo, né, de uma das questões que eles tiveram dificuldade, né, estilo de questões, né, vamos assim dizer, né. Questão de, essa questão aqui é uma questão de saber qual é a fórmula molecular, então eles tinham dificuldade para achar a quantidade de hidrogênio, principalmente em moléculas um pouco mais complicadas. E aqui, por exemplo, uma questão que eles tiveram uma maior facilidade, né, que era classificação, saber se aquilo é uma substância homogênea, se é saturada, se é insaturada, se é heterogênea, se é uma cadeia mista. Então, nesse tipo de questões, eles tiveram maior facilidade. Então, é, conclusão, né, do trabalho, a gente concluiu que o jogo, a execução, pode falar. Não, é que tinha desligado o microfone, eu sabia quando mudava de tela, eu trocava. Então, para concluir, mediante da proposta do jogo e a sua execução, foi possível a promoção e a fixação do conteúdo e ministrar a aula de aula, de forma interativa, assim como a metodologia é utilizada durante a aplicação do jogo. Chamou bastante atenção dos discentes para o conteúdo de maneira diferenciada, por se tratar de um jogo didático, né. Deste modo, por meio dessa ferramenta de educação, foi possível não só aprendizado de maneira diferenciada, mas também a verificação de algumas dificuldades na fixação do conteúdo por parte dos alunos. A gente sabe que a química orgânica não é tão fácil assim, né, os alunos, de fato, têm um pouco de dificuldade, mas mesmo assim, diante de todas as dificuldades e tudo mais, teve algumas perguntas que eles acabaram fazendo ali, a sua forma molecular, puxaram a folha do caderno ali e começaram a escrever. É, evidentemente que eles perderam um pouquinho de ponto, porque demoraram mais para responder, mas muitos ali ainda assim conseguiram ter um bom resultado e acertando as perguntas. É, e é isso a conclusão. É, também, é, a gente teve algumas dificuldades, né, devido ao sistema remoto, até mesmo para poder aplicar, porque não tinha quantidade de alunos. Com licença, meninos, eu vou ter que interromper, já deu 11 minutos de apresentação, vocês já falaram a conclusão, né? Sim. O final já vai estender muito, aí não vai ficar justo também com os outros participantes. Obrigada, tá? De nada, beleza. Vai, Raquel. Parabéns, tá, Lohana e Daniel, excelente apresentação, uma apresentação muito didática, né, vocês estão usando aí um recurso didático e a apresentação de vocês também é, né, um material para facilitar vocês a explicarem que vocês desenvolveram. Muitos pontos positivos, assim, que eu gostei, vocês definiram que o jogo de vocês foi um jogo didático, né, então vocês deixaram isso lá na introdução, quer dizer, você vai usar o jogo para reforçar o conteúdo que foi dado, vocês falaram das regras, é fundamental você, quando utilizar um jogo, você, né, definir as regras, porque existia um preconceito, né, da gente utilizar algumas coisas, assim, em sala de aula, ah, o professor tá enrolando lá, né, tá dando um jogo lá, né, então se você não tem tudo isso bem definido, fica realmente como um jogo lá, por isso que eu, desde o início, tô focando, né, e batendo nessa mesma tecla, mais importante do que criar o recurso, é como você vai aplicar esse recurso com os seus alunos, para que não seja só mais um jogo que você fez e, né, disponibilizou lá e largou os meninos lá, então dá esse feedback da questão que eles tiveram dificuldade, voltar, reforçar, explicar novamente aquilo ali, e isso é importante, porque o jogo por si só, ele, e uma coisa que você mostrou que é bacana, né, ele tem que dar vontade de você jogar, tem que ser colorido, tem que, né, motivar, eu falo com os meninos, a gente pode ensinar brincando, mas não brincar de ensinar, né, então isso é uma coisa que vocês mostraram para a gente, legal que deu para vocês aplicarem no presencial, né, é outra coisa, a gente vê a emoção, a vibração dos meninos, né, no vídeo que, no remoto, a gente não veria, no máximo, né, uma palminha, então, assim, faz toda a diferença a gente ter no presencial, a apresentação de vocês foi bem completa e eu vejo que existe algumas críticas em relação à competição, e eu acho que você, né, de usar o jogo como forma de competição, e talvez vocês tenham uma opinião diferente disso, né, quando a competição, ela é saudável, né, ela pode estimular no final, então, às vezes a gente até pede para que todos ganhem, né, bombons no final, né, mas parabéns, eu gostei bastante, está bem completa a apresentação de vocês, tá? Obrigada. Seu microfone, tá, Miris, agora foi... Oi, eu estou desejando parabéns ao Daniel, ao Luhana, tá? Trabalho muito bacana mesmo, e parabenizar a todos que apresentaram, né, uma contribuição muito importante, né, para o mundo científico, para levar a nossa instituição também, né, na pesquisa, a gente está buscando isso cada vez mais, agradeço a Raquel pela presença, pela contribuição, tá bom, Raquel, se você quiser finalizar, falar alguma coisa? Sim, eu que agradeço, eu estou lembrando, olhando para você, você é a Tamiris do Campus Vitória, né? É, agora que eu vi, a gente viu o nome, não lembra, aí estou ouvindo essa carinha, eu falei assim, gente, eu conheço essa carinha. Exatamente, você não foi uma professora, mas a gente se encontrou ali como alunas, né, hoje estamos aqui. É, é isso aí mesmo. Que bom. Hoje eu estou no Campus Cariacica. É, eu lembrei, aí depois, agora, assim, durante as apresentações, eu falei, ela está no Campus Cariacica, com o pessoal de lá. Bom te reencontrar. É, dividir aqui esse momento, é legal a gente ver o crescimento, né, dos nossos alunos, e nesse momento de pandemia, eu acho que, se a gente tivesse mais tempo, acho que todos eles, né, iriam falar dos desafios, isso é importante, que, de uma maneira ou outra, às vezes, os projetos tiveram alguns dos objetivos ou alterados, ou não atingidos, mas, assim, muitos desafios foram rompidos, né, e a gente conseguiu ainda chegar. Sim, teve a dificuldade, né? Sim, com certeza. Então, assim, realmente, está todo mundo de parabéns. Agradeço aí, tá, Tamiris, pela... Eu que agradeço. Um abraço. Agora vamos ver se a gente se encontra aí presente. Vamos. Agora que estamos retornando, né? Gente, parabéns, tá? Obrigada. Parabéns pra todos aí. Tá bom. Tá bom.